Senhoras e senhores deputados, que registro as presenças nos terminais, cumprindo assim a presença de cada um. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e dá por aprovada. Esta reunião se destina a receber matéria constante da pauta, discutir e votar proposições da composição. Vamos suspender o... Nem precisamos suspender. Deputada Celise já presente. Assim sendo, a presidência comunica que será reiterado o pedido de diligência referente ao projeto de lei 39.59.2016. Temos aqui um requerimento de inversão de pauta, ressinado pelo deputado Guilherme da Cunha, para que seja apreciado em último lugar da primeira fase os projetos 11.58, 6.2019, 11.87 e 14.00.2020. Esse é o requerimento. Vamos colocar em votação. Senhoras e deputadas e deputados, de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase do dia, compreendendo votação constante da pauta. Vamos abrir a pauta desta reunião. Temos o projeto de lei 4.244, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que regulamenta o artigo 49 da Lei Federal, 8078, de 11 de setembro de 1990. Relatora, deputada Celise Laviola. Em reunião anterior, foi concedido vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo e número um, ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Presidente. Com a palavra à relatora. Eu achei por bem fazer uma pequena alteração, atendendo a solicitação, os questionamentos do deputado Guilherme, conversei com o autor também. Então, a gente achou por bem fazer uma pequena alteração. E aí eu gostaria de apresentar o novo parecer. Perfeitamente. Com a palavra, a vossa excelência. Despendemos por dois minutos. Obrigado. 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 O artigo 49 da lei 8.078, barra 90, que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, O fornecedor sediado no Estado de Minas Gerais, ao distribuir produtos e serviços por meio de comércio eletrônico, deve informar de forma clara e ostensiva os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor. Artigo 2º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeito inflator às penalidades previstas na Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor no prazo de 120 dias a contar da data de sua publicação. Esse é o nosso novo substitutivo, o nosso novo parecer, presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o novo parecer e substitutivo. Senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu havia pedido vista na última reunião em que esse projeto, foi apresentado e feito questionamentos em função da extensão territorial da norma, que a gente estaria na Assembleia de Minas Gerais legislando sobre empreendimentos comerciais eventualmente instalados e que praticassem suas atividades fora do nosso Estado, quiçá fora do país, porque não havia limitação territorial absolutamente nenhuma. Isso me parecia um vício de inconstitucionalidade. Esse vício foi absolutamente sanado, corrigido, aprimorado no parecer agora apresentado. Parabenizo a relatora pelo excelente trabalho. E, feitas essas considerações, manifesto minha total concordância com o parecer apresentado e com as conclusões neles posadas. Muito bem. Continuo em discussão. Encerra-se a discussão em votação ou parecer. Senhoras e deputadas e deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora ao projeto 369, de autoria do deputado Fred Costa. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Cajurio, imóvel que especifica. Relator deputado Zé Reis, consulte-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Apareceu o primeiro turno ao projeto de lei número 369, de 2015, de autoria do deputado Fred Costa e desarquivado o requerimento do deputado Roberto Andrade. O projeto de lei em empêgrifo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajurio o imóvel que especifica. Trata do projeto de lei número 369, de 2015, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajurio o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado em um lugar denominado Paraguai, naquele município, registrado sob o número 13.391, do livro 3Z, no cartório de registro de imóvel da comarca de Viçosa, para o funcionamento de um centro comunitário de assistência social. As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam no artigo 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis. O dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se trata de doação e permuta na forma da lei. Há que observar também o artigo 17 da Lei Federal 866, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências, para bens imóveis, o inciso 1 desse dispositivo, que exige autorização legislativa, avaliação prévia na licitação da modalidade de concorrência, dispensada esta última no caso de doação, entre outros institutos previstos em lei. Ademais, essa norma determina a subordemização da transferência de um interesse público, e por isso que, nas operações autorizadas por esta Assembleia Legislativa, é sempre exigida a inclusão de cláusula definindo a destinação pública a ser dada ao bem e estabelecendo a reversão do imóvel do patrimônio ao Estado, se, fim de um determinado prazo, não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada. Instada e se manifestar a Prefeitura Municipal de Cajuri, por meio do ofício nº 67 de 2019, esclareceu que o ente tem interesse em adquirir a propriedade do imóvel para que nele sejam construídas unidades habitacionais para fins de moradia social. Outro sim, vale mencionar que consta dos autos outra manifestação do referido órgão municipal, em que este informa que em parcela do imóvel que se pretende alienar funciona a Escola Municipal Doutor Juarez Souto Carmo. Em seu turno, a Secretaria de Estado do Governo enviou o comemorando nº 32 de 2019 da Secretaria de Estado de Fazenda, em que este órgão reintera e manifesta a exarada na nota técnica 15 de 2015, pronunciou-se favoravelmente à doação pretendida, tendo em vista a destinação pública que será atribuída ao bem e à inexistência do projeto do Estado para sua utilização. Nesses termos, não há óbice à tramitação da matéria. Porém, apresentamos ao final um parecer, deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de corrigir a descrição do imóvel, modificando o teuro da cláusula de destinação em atenção ao esclarecimento prestado pelo município de Cajuri e adequar a redação à propositura da técnica legislativa. Desta forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 369, 2015, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que se especifica. Artigo 1º. Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 10 mil metros quadrados situado no lugar denominado Paraguai, naquele município, registrado sobre o número 13.391 do livro 3e Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao caput destina-se ao funcionamento da escola municipal e à construção de unidades habitacionais para fins de moradia social. Artigo 2º. O imóvel que se trata a lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dado destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão ou parecer. Encerra-se a discussão em votação ou parecer. Senhoras deputadas, senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. chamamos o projeto de autoria do deputado Cabo Júlio, projeto de lei 783-2015, altera os incisos 1 e 2 do artigo 1º da lei 5.874 de 11 de maio de 1972. Relatora deputada Celise Laviola, consulte-se vossa excelência se tem condições de emitir ou parecer. Em condições, presidente. Muito obrigado com a palavra. A lei 5.874 de 11 de maio de 1972 dispõe sobre o recolhimento de veículos a depósito, sua venda em leilão judicial e da outras providências. O projeto em exame é objetivo alterar os referidos incisos 1 e 2 de modo a atualizar a referência ao Código de Trânsito brasileiro, pois este revogou a antiga lei 5.108 de 1966 e ainda ampliar para 30 dias consecutivos o tempo para caracterização do abandono do veículo em via pública. É preciso dizer que o Código de Trânsito brasileiro não traz nenhuma previsão normativa de remoção de veículos por abandono. De outra parte, a Constituição da República confere privativamente à União a competência de legislar sobre trânsito e transporte. Assim sendo, não cabe ao Estado criar por lei qualquer outra hipótese de remoção de veículo. Desse modo, o inciso 2 da referida lei não tem como subsistir ante a nova ordem constitucional. Outra é a hipótese quando se tem um veículo insercível ou em estado de deterioração, muitas vezes dando ensejo ao acúmulo de água parada em seu interior, o que pode levar à propagação de doenças e outros inconvenientes. Nesses casos, a competência legislativa para o trato da matéria se desloca para o município por se tratar de assunto de prevalente interesse local. Portanto, o objetivo central da proposição, que consiste em alterar o inciso 2 da lei 5.874 de 1972, de modo a definir a caracterização de abandono de veículo para fins de remoção, não tem como ser viabilizado por lei estadual. Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 783-2015. Esse é o nosso parecer. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Sras. Deputados e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Chamamos o projeto de autoria do deputado Dr. Jean Freire. Projeto de lei nº 4.031-2017. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica relator deputado Zé Reis. Consulte-se, V. Exª. Tem condições de emitir o parecer. Tem condições, Sr. Presidente. Uma palavra a V. Exª. De autoria do deputado Jean Freire, o projeto de lei que autoriza o poder executivo a doar ao município de Itamarandiba o imóvel que especifica Projeto de lei nº 4.031-2017. A proposição estabelece que o imóvel destina-se à implantação de unidades de controle populacional de cães e gatos. determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da laboratura da escritura pública de doação não tiver sido a destinação assinalada. Para transferência do domínio público, a Constituição mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Além disso, a Lei Federal 8.666,93 também exige autorização legislativa, avaliação prévia, licitação da modalidade de concorrência. Da mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. A norma determina ainda a subordinação da transferência de interesse público que pode ser observado no objetivo proposto pelo município donatário de utilizar o referido imóvel para a instalação de unidade de controle populacional de cães e gatos, com o fim de preservar a saúde pública e garantir o bem-estar dos animais. Ademais, o artigo 2º do projeto determina a reversão do bem em patrimônio do Estado se não lhe for dada a destinação prevista no prazo assinalado. Em sua manifestação, o prefeito Itamarandiba informou por ofício número 344 de 2017 que possui interesse na transferência da titularidade do imóvel em questão, uma vez que o espaço que se encontra abandonado e a doação permitirá se abrigue o Centro de Controle Zoonoses Fernão Dias Paz. A Prefeitura ratificou em atendimento posterior conforme se depreende a leitura do ofício número 244 de 2019 quando é em reinteração da diligência. A Secretaria de Estado de Governo por sua vez encaminhou nota técnica número 83 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão por meio da qual esta se manifestou favoravelmente a alienação pretendida já que o Estado não tem projetos para aproveitamento do bem. Assim, não há óbvio se a tramitação da proposição em análise. Porém, apresentamos ao final deste parecer emenda número 1 que da nova redação o artigo 1º com finalidade de adequar o texto ao projeto e a técnica legislativa. Desta forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 4.031 de 2017 com emenda 1 a seguir redigida. Emenda 1. Dar-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado ao doar ao município de Itamarandiba o imóvel com área de 12.100 metros quadrados situado no distrito de Santo Antônio naquele município registrado sobre o número 2.070 de folha 146 livro 3 no cartório de registro de imóveis da comarca de Itamarandiba. É o que temos, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência vamos colocar em discussão o parecer em certa discussão em votação ou parecer senhoras deputadas e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado. Chamamos o projeto do deputado Duarte Bechir projeto 4.187 de 2017 que reconhece como instância climática o município de Maria da Fé. Sou relator da matéria estou data vênia baixando em diligência para nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que apresente estudos técnicos necessários ao reconhecimento do referido município como instância climática conforme disposto nos artigos 2, 3 e 4 da lei 17.110 de 1º de novembro de 2007 este é o nosso parecer vamos colocar em votação esse é o requerimento vamos colocar em votação o requerimento senhoras deputadas deputadas de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto 5.243 do deputado Tiago Cota que altera a lei 21.777 de 29 de setembro de 2015 relatora deputada Ana Paula Siqueira consulto se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sim presidente com a palavra vossa excelência a proposição em análise pretende acrescentar dispositivo na lei 21.777 de 29 de setembro de 2015 que institui o programa estadual de transporte escolar direcionado a alunos da rede estadual de ensino residentes em zona rural o autor do projeto em sua justificação argumenta que o estado de minas gerais tem passado por sérios problemas de ordem financeira com isso os atrasos dos repassos referentes ao programa estadual de transporte escolar aos municípios tem sido recorrentes em razão disso os prefeitos não encontram outra saída se não utilizar recursos próprios da fonte 100 para custear o transporte escolar uma despesa de extrema necessidade na prática a situação é ainda mais grave posto que os prefeitos durante o exercício financeiro em curso utilizam recursos próprios visando evitar a suspensão do serviço de transporte escolar e no final do exercício quando recebem as parcelas atrasadas ficam com saldo alto o qual somente poderá ser utilizado em despesas do transporte escolar escolar diante disso o projeto propõe a inclusão na lei estadual citada de dispositivo que permita aos prefeitos no caso de um município que tenha utilizado recursos próprios para assegurar a manutenção do transporte escolar em razão de atrasos na transferência do PTE utilizarem os saldos remanescentes em outras despesas previstas na lei orçamentária do município passamos então a análise da proposição de acordo com o artigo 208 da constituição federal a oferta de programas suplementares de transporte integra os deveres do estado para com a educação para cumprir essa determinação o governo federal executa o programa nacional de apoio ao transporte escolar cujo objetivo é oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública residentes em área rural por meio de assistência financeira em caráter suplementar aos estados ao distrito federal e aos municípios o artigo quarto oitavo da lei 9.394 de 1996 que institui as diretrizes e bases da educação nacional LDB dispõe da mesma forma além disso o inciso sétimo do artigo décimo da LDB estabelece que os estados incumbeciam de assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual assim em Minas Gerais a Secretaria de Estado da Educação executa o programa de transporte escolar instituído na lei 21.777 de 2015 que ora se pretende alterar na sistemática do programa o estado garante a transferência de recursos para os municípios que se comprometam a ofertar o transporte escolar aos alunos da rede estadual mediante termo de adesão com renovação automática o mecanismo possibilita aos municípios oferecerem de forma conjunta o transporte aos alunos das redes municipal e estadual otimizando os recursos humanos e materiais desta forma o papel do estado deve ser reconhecido como de suma importância para o êxito da oferta do transporte escolar pois mesmo que não realize diretamente o transporte dos alunos da rede estadual é responsável legal por manter essa oferta em funcionamento por meio da transferência dos recursos aos municípios de acordo com o artigo terceiro da lei 21.777 de 2015 os recursos do programa destinam-se exclusivamente ao custeio do transporte escolar executado direta ou indiretamente pelo município e o seu valor para cada exercício financeiro será transferido de 10 parcelas iguais e sucessivas sobre os saldos remanescentes ao término do exercício prevê que os inferiores a 15% do total do repasse no exercício seguinte serão utilizados para o atendimento do objetivo do programa ou serão restituídos em caso de não renovação do termo de adesão de adesão e superiores a 15% do total do repasse serão deduzidos no repasse do exercício seguinte assim o dispositivo que o projeto pretende inserir visa possibilitar que os saldos remanescentes citados sejam utilizados no mesmo exercício da transferência ou no exercício subsequente em despesas diversas previstas na lei orçamentária municipal caso haja atraso na transferência pelo Estado até o montante dos recursos próprios utilizados pelo município no transporte escolar desta forma a proposta cria um mecanismo para que os municípios não sejam prejudicados por sua situação resultante de uma conduta do Estado em desacordo com o texto constitucional e com a LDB de modo a corrigir eventual desequilíbrio causado nas despesas municipais no entanto a proposição merece um pequeno ajuste uma vez que da forma como redigida pode gerar a interpretação de que os recursos poderiam ser aplicados de maneira diversa do que prevê a lei orçamentária municipal o que acabaria por interferir na autonomia municipal ferindo o pacto federativo desta forma propomos uma pequena modificação na redação para deixar mais claro que o montante dos recursos municipais comprovadamente aplicados no programa de transporte escolar em razão do atraso pelo Estado poderá ser aplicada em despesas diversas desde que assim previstos na lei orçamentária municipal de forma a evitar que a proposição incorra em vício de ordem constitucional e visando preservar o projeto em exame propomos o substitutivo ao final apresentado pelo adusivo conclusivos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.243 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado em seguida substitutivo número 1 altera o artigo terceiro da lei 21.777 de 29 de setembro de 2015 a Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta artigo 1 fica acrescentado ao artigo terceiro da lei 21.777 de 29 de setembro de 2015 o seguinte parágrafo oitavo passando seus parágrafos primeiro sexto e sétimo a vigorar com a seguinte redação parágrafo primeiro os recursos do programa de transporte escolar em Minas Gerais destinam-se exclusivamente ao custeio do transporte escolar executado direta ou indiretamente pelo município observando o disposto no parágrafo oitavo parágrafo sexto os saldos remanescentes ao término do exercício financeiro inferiores a 15% do total do repasse no exercício seguinte serão utilizados para o atendimento do objetivo do programa de transporte escolar ou serão restituídos em caso de não renovação do termo de adesão observando o disposto no parágrafo oitavo parágrafo sétimo os saldos remanescentes ao término do exercício financeiro superiores a 15% do total do repasse serão deduzidos do repasse do exercício seguinte observando o disposto no parágrafo oitavo parágrafo oitavo na hipótese de um município necessitar utilizar recursos próprios para a realização de despesas decorrente do programa de transporte escolar em razão de atrasos ocorridos na transferência prevista no parágrafo terceiro o saldo remanescente a que se refere os parágrafos sexto e sétimo poderão ser utilizados no mesmo exercício da transferência ou no exercício subsequente em despesas diversas desde que previstas na lei orçamentária municipal até que o montante dos recursos próprios utilizados até o montante dos recursos próprios utilizados e não serão deduzidos no repasse do exercício seguinte artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação esse é nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente com a palavra o deputado Guilherme senhor presidente a análise inicial que eu fiz do projeto de lei número 5.243 de 2018 era pela inconstitucionalidade por violação ao disposto no artigo 25 parágrafo segundo da lei de responsabilidade fiscal lei complementar federal número 101 que dispõe que é vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada mas reconheço o esforço feito pela relatora para buscar uma solução que conferisse juridicidade a esse projeto e peço vista para poder estudar a nova redação proposta pela autora e ver se alcanço a mesma conclusão que ela de que com essas alterações o projeto se torna constitucional se torna jurídico se torna legal portanto eu peço vista seu presidente é regimental vista concedida a vossa excelência o próximo projeto 5.319 é de autoria desse parlamentar assim sendo transferimos os trabalhos para a condução desse projeto e o vice-presidente deputado Zé Reis por favor projeto de lei número 5.319 de 2018 e concede novo prazo ao donatário do imóvel em que se trata a lei 20.791 de 23 de julho de 2013 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva presidente dessa comissão onde o relator é o dedicado deputado Charles Santos consulta ao senhor relator se está em condições de medir ou parecer em condição senhor presidente com a palavra o relator deputado Charles Santos de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei em epígrafe concede novo prazo ao donatário do imóvel de que trata a lei 20.791 de 23 de julho de 2013 autoriza o poder executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica com área de 1.500 metros quadrados situado naquele município registrado sob o número 2638 a folha 170 do livro 3B no cartório de registro de imóveis da comarca de Paraisópolis com vistas à instalação da Secretaria Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Turismo Cultura e Esporte e Lazer de Museu Municipal e de Espaços para Apresentações Culturais Oficinas de Artes Cênicas Centro de Artesanato e Laboratório de Informática Essa norma determinava também que o imóvel reverteria ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doações, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. pretende o projeto de lei em 5.319 de 2018 seja concedido ao donatário do imóvel em questão o prazo de cinco anos contados da data de publicação da nova lei para o cumprimento da destinação assinalada sob pena de reversão ao patrimônio do Estado. Em sua justificação, o autor da matéria esclarece que, para a concretização da finalidade fixada pela lei autorizativa, faz-se necessária a prorrogação do prazo de cinco anos inicialmente concedido. Em estado a se manifestar, a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica 23 barra 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em que esta se posiciona favoravelmente ao pleito, pontuando que, além de o Estado não possuir planos para a utilização do imóvel, a prorrogação do prazo inicialmente assinalado propiciará ganhos à comunidade local, viabilizando o cumprimento da finalidade prevista no contrato de doação. Com efeito, mantida a destinação originária, que, segundo o juízo lançado por esta Assembleia Legislativa, quando dá autorização da alienação, revela-se não só juridicamente admissível, mas também conveniente e oportuna, mostra-se plenamente possível que o projeto estabelece novo prazo de reversão do imóvel em atenção às dificuldades e exigências concretamente verificadas. Assim, não há óbvices à tramitação da matéria, contudo, apresentamos o substitutivo número 1, redigido ao final deste parecer, para incluir a revogação do artigo 2º da Lei 2791 de 2013 e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de Lei 5.319 de 2018 na forma do substitutivo número 1 redigido a seguir. Substitutivo número 1, concede novo prazo ao donatário do imóvel que trata a Lei 2791 de 23 de julho de 2013 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta em seu artigo primeiro, fica concedido ao donatário do imóvel que trata a Lei 2791 de 23 de julho de 2013 o prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei para cumprimento da destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro da Lei 2791 de 2013. Seu artigo segundo, o imóvel de que trata a Lei 2791 de 2013 reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo previsto no artigo primeiro desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro da Lei 2791 de 2013. Artigo terceiro, fica revogado do artigo segundo da Lei 2791 de 2013 em seu artigo quarto. Esta lei entra em vigor na dada de sua publicação. Este vai aparecer, senhor presidente. Muito bem, deputado Charles. Coloco em discussão o parecer ora apresentado. Como não houve nenhum inscrito, coloco em votação o parecer ora apresentado. Os deputados que concordam com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro. Agradeço vossa excelência. Chamamos o projeto de lei 5.448 do deputado Roberto Andrade. Disponho sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova. Relatora deputada Celise da Viola. Consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra vossa excelência. O projeto de lei 5.448 barra 2018 em seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia da BR-120 compreendido entre o quilômetro 583,6 e o quilômetro 586,1 com a extensão de 2,5 km em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de Ponte Nova a área correspondente a esse trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal. Prefeito de Ponte Nova informou que o referido trecho de rodovia em cujas margens se localizam um distrito industrial e um comercial está compreendido em área urbana o que justifica a sua transferência para o domínio do município. Do mesmo modo, a Secretaria de Estado de Governo enviou a esta Assembleia a nota técnica de 25 de setembro de 2019 do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais em que este órgão se manifestou favoravelmente a pretensão do projeto em estudo uma vez que o segmento apresenta características urbanas indicou todavia a necessidade de corrigir a descrição do trecho a ser desafetado e doado uma vez que houve mudanças nos marcos quilométricos da BR de 120. Assim, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com vistas a corrigir a descrição do trecho a ser desafetado e adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.448 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido. Substitutivo número 1 dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica desafetado o trecho da BR-120 compreendido entre o quilômetro 574 e o quilômetro 576,5 com extensão de 2,5 km. Artigo 2º Fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Ponte Nova a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. A área que se refere ao CAPT integra o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de via urbana. Artigo 3º A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação desta lei não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, presidente. Agradeço a vossa excelência e vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.473-2018 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a gratuidade do uso do estacionamento de shoppings para as pessoas idosas acima de 60 anos no âmbito do Estado e das outras coividências. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se se vossa excelência está habilitada em mentir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.473-2018 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior a proposição em epígrafe dispõe sobre a gratuidade do uso dos estacionamentos dos shoppings para as pessoas idosas acima de 60 anos no Estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição em tela pretende assegurar as pessoas com mais de 60 anos de idade condutoras de veículos automotivos a gratuidade nos estacionamentos dos shopping centers no Estado de Minas Gerais. A Constituição da República dispensou atenção especial ao idoso estabelecendo em seu artigo 230 que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. E o parágrafo segundo assegura expressamente aos maiores de 65 anos gratuidade no transporte coletivo urbano. Verifica-se, portanto, não haver no texto da Constituição da República menção expressa e estacionamento para os idosos. Já no plano infraconstitucional, com o propósito de conferir densidade normativa ao capítulo citado do artigo 230, foi editada a Lei Federal nº 10.741 de 2003, que no seu artigo 41, assegura aos idosos a reserva de 5% do total das vagas nos estacionamentos públicos e privados, acrescentando que essas deverão ser posicionadas de tal forma que garanta comodidade ao idoso. Quanto à proposição e análise, observa-se que o objetivo do parlamentar vai muito além do que garantir a justa e necessária comodidade aos idosos em estacionamentos situados em estabelecimentos privados, mas pretende garantir que não lhe seja cobrado nenhum valor, o que caracteriza indevida afronta à livre iniciativa, além de transferência, aliás, além de interferência desmesurada em relação jurídica sobre a qual não cabe interferência do legislador estadual. A propósito, vale dizer que a relação jurídica que se estabelece entre o usuário e o estacionamento situado em estabelecimento privado, é uma relação contratual regida por normas existentes no Código Civil, cabendo a cada parte direitos e obrigações que decorrem naturalmente desse conjunto normativo, entre elas, a título de exemplo, o dever do usuário de pagar pelo serviço recebido e o estabelecimento o de garantir a segurança do veículo. Cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal possui um entendimento consolidado no sentido de caracterizar invasão à competência privativa da União, lei estadual que interfira no uso de propriedade privada. A esse respeito, mencionamos a ação direta de inconstitucionalidade, número 1918, julgada pelo Tribunal Pleno em 23 de agosto de 2001, cuja emenda é a seguinte, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 2º, CAPT, e paragrafos 1º e 2º, da lei nº 4.711, de 92, do Estado do Espírito Santo. Estabelecimento de veículos, aliás, estacionamento de veículos em áreas particulares, lei estadual que limita o valor das quantias cobradas pelo seu uso, direito civil e invasão de competência privativa da União. É hipótese de inconstitucionalidade formal por invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito civil, enquanto a União regula o direito de propriedade e estabelece as regras substantivas de intervenção no domínio econômico, os outros níveis de governo apenas exercem o policiamento administrativo do uso da propriedade e da atividade econômica dos particulares, tendo em vista sempre as normas substantivas editadas pela União, a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Por fim, cabe destacar que a Lei Federal nº 13.874, de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos à Liberdade Econômica, estabelece em seu artigo 4º, inciso 5, que é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a essa lei no exercício de regulamentação de norma pública pertinente à legislação sobre a qual essa lei versa, exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente, inciso 5, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Em suma, a proposição e análise por ultrapassar a margem de atuação conferida ao Estado pela Constituição da República e também por interferir indevidamente na liberdade econômica necessária ao exercício das atividades empresariais em contraóbses à sua tramitação nesta casa. Em face do exposto, concluímos pela antirudicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 5.473 de 2018. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.496 do deputado Roberto Andrade a autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica o relator deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se se, V. Exª. está em condições de emitir o parecer. Estou, Sr. Presidente. Uma palavra, V. Exª. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.496 de 2018 de autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. O imóvel em questão com a área de 11.600 m² situado à rua José Daibes, naquele município, registrado sobre o número 1059 no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1976 por doação do município de Cajuri. É importante observar que para a transferência de domínio de patrimônio público o artigo 18 da Constituição mineira exige avaliação prévia, autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis, excepcionando a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei. Ademais, a Lei Federal nº 8666 de 93 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências também exige no inciso 1 do seu artigo 17 autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Do mesmo modo, o processo licitatório é dispensado no caso de doação. Essa norma determina ainda a subordinação da transferência ao interesse público, o que pode ser observado no parágrafo único do artigo 1º da proposição que prevê a utilização do imóvel para o funcionamento da escola municipal Arnaldo Dias de Andrade Filho. Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo, o artigo 2º determina a reversão do bem ao doador se no prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica nº 104 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que este órgão se declara favorável à transferência de domínio pretendido tendo em vista que o Estado não possui projetos para utilização do imóvel. Assim, não há óbvio se a tramitação da matéria em análise, porém, apresentamos no final deste parecer a emenda nº 1 que dá nova redação ao capítulo do artigo 1º com a finalidade de adequar o texto à técnica legislativa. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto Atilê nº 5.496 de 2018 com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1 desse é o capítulo do artigo 1º à seguinte redação. Artigo 1º fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Cajuri o imóvel com área de 11.600 m² situado à rua José Daibes naquele município registrado sobre o número 1059 no livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de Viçosa. É esse nosso parecer, seu presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Senhoras e deputadas, senhores e deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto do deputado Leninha. Projeto de lei 150-2019 institui a política estadual do turismo de base comunitária no Estado e da outras providências. Sou relator da matéria e estou apto a emitir o parecer e faço da seguinte forma. De autoria do deputado Leninha, o projeto em análise cria política estadual, cria política de turismo da base comunitária no Estado e da outras providências. Cabe a essa comissão analisar a matéria quanto ao aspecto de juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 102.3 a do mencionado regimento. A proposta não cria despesa direta para os cofres públicos. As diretrizes traçadas reforçam e dão mais direcionamento às ações que os órgãos afetos a matéria da seara do Poder Executivo já poderia o desempenhar com base nos recursos de seu orçamento e segundo o encaminhamento a ser dado pelo chefe desse poder razão porque não se decreta detecta vício de iniciativa do artigo 66 da Constituição do Estado. A propósito, cabe citar a decisão do Supremo Tribunal Federal que não descrepa até o final do além do posicionamento esboçado se não vejamos repressão geral reconhecida sem mérito julgado ação direta de inconstitucionalidade estadual. Finalmente, no que se refere à competência legislativa, a matéria não está na alçada exclusiva da União ou do município. Também, não se verificam empecilhos na sua tramitação, não se esbarra no disposto do parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República. Ao final desse parecer, apresentamos substitutivo que irá sanar irregularidades jurídicas anteriormente já assinaladas e a realizar ajustes de técnica legislativa. Assim exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 150 2019 na forma do substitutivo ora apresentado. Artigo primeiro. As ações do Estado voltadas para o incentivo ao turismo da base comunitária atenderão o disposto desta lei. Parágrafo único. As ações que se trata ao capto serão implementadas pelo Estado em articulação com órgãos e entidades municipais e demais agentes públicos e privados que têm atuação na área turística. Artigo segundo. Para os fins dessa lei, considera-se um turismo de base comunitária, atividade socioeconômica desempenhada por povos de comunidades tradicionais, assim entendidos grupos culturamente diferenciados que reconhecem como tais que possuem formas próprias de sua organização e que ocupem territórios, recursos naturais como condições de reprodução cultural, social, religiosa, econômica, com base em conhecimentos e inovações práticas gerados e transmitidos pela tradição. Dois. Unidade de produção familiar, unidade produtiva rural ou urbana dos novas comunidades tradicionais. Terceiro. Unidade de planejamento de turismo de base comunitária, o conjunto de unidades produtivas rurais localizadas na área geográfica, valores sociais, culturais, atrativos, turísticos, originários a partir de valores artísticos. Artigo terceiro. São diretrizes dessa lei incentivar a realização de atividade de turismo base comunitária. Dois. Estimular o fortalecimento da autonomia. Três. Trazer orientação para o uso de recursos naturais. Quatro. Promover respeito a sócio-cultural. Quinto. Promover ações para que haja compreensão, tolerância intelectuais. Sexto. Incentivar a realização das atividades econômicas. Sétimo. Orientação e adoção de práticas de turismo sustentável. Artigo quarto. São princípios de turismo dos bases comunitárias. Desenvolvimento sustentável, diversificação e valorização de produção regional, comercialização direta de produtores regionais, valorização do autoestima dos povos de comunidade. quinto. Considera artigo quinto. Considera as atividades de turismo da base comunitária, entre outros, comercialização de produtos alimentícios. Esta lei entrará na data de sua publicação. Este é o nosso parecer com substitutivo hora apresentado. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. vamos colocar em votação o parecer. Senhoras deputadas, deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovados. Chamaremos o projeto 623-2019, o deputado Antônio Carlos Arantes acrescente dispositivos à lei 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e proteção de biodiversidade no Estado. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Consulte-se, vossa excelência, estabilitada, emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Uma palavra vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 623-2019, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe acrescenta dispositivos à lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. O projeto de lei pretende alterar a lei nº 20.922, de 2013, dispõe sobre a conversão de multas simples na prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação de qualidade de meio ambiente, mediante celebração do termo de compromisso para a conversão de multa, TCCM. A proposição também insere dispositivo que define essa categoria de serviços, entre outras providências. No que toca à deflagração do processo legislativo, não vislumbramos óbvios a iniciativa parlamentar na espécie, quanto à competência legislativa, cumpre registrar que, de acordo com os incisos 6, 7 e 8 do artigo 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência concorrente. Significa isso, conforme os parágrafos 1º a 4º do mesmo artigo, que a União compete registrar as normas gerais sobre a matéria cabendo aos Estados membros da Federação suplementar essas normas, estabelecendo disposições específicas em função das respectivas peculiaridades, editar suas próprias normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal. A autorização para conversão da aplicação de multas simples em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente já se encontra previsto no parágrafo 6º do artigo 106 da Lei nº 20.293, de 2013, tendo a proposição em epígrafo e o intuito de ampliar o percentual atualmente fixado pela referida lei. Vale mencionar que no âmbito federal encontra-se em vigor programa similar visando a conversão de penalidades de natureza pecuniária em prestação de serviços em prol do meio ambiente e de sua preservação. Diante do exposto, não vislumbramos o impedimento jurídico à tramitação da proposição, ressalvando-se que seus aspectos meritórios serão melhor analisados pela respectiva comissão de mérito a fim de adequar o projeto de lei nº 623, de 2019 à técnica legislativa, apresentando o substitutivo nº 1, de modo a aprimorar o texto da proposição. Foi suprimido o parágrafo 3º do artigo 114B, uma vez que este impõe a obrigação para o Poder Executivo que infringe a iniciativa legislativa da matéria, bem como o princípio da harmonia e a separação dos poderes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 623, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais de proteção à biodiversidade no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. Fica acrescentado à lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, o seguinte artigo 106A. Fica no revogado o parágrafo 6 do artigo 106. Artigo 106A. A multa simples a que se refere, o inciso 2 do capto do artigo 106, poderá, a requerimento do interessado, ser convertido em serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente a serem realizados no território do Estado por meio da celebração com o órgão ambiental competente de termo de compromisso que deverá ser apresentado quando dá interposição de defesa administrativa sem prejuízo da reparação de dano ambiental diretamente causado pelo empreendimento. Para fins do disposto no capto, são considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, entre outros definidos em regulamento, as ações, as atividades e as obras incluídas em projetos com, no mínimo, um dos seguintes objetivos. Inciso 1. Recuperação, a linha A, de áreas degradadas para a conservação da biodiversidade e a conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente. A linha B, de processos ecológicos essenciais. C, de vegetação nativa para proteção. D, de áreas de recarga de aquíferos. E, de APPs. F, de reservas legais. Inciso 2. Proteção e manejo de espécies de flora nativa e de fauna silvestre. Parágrafo 2. Na hipótese de os serviços a serem executados demandarem recuperação da vegetação nativa e imóvel rural, as áreas beneficiadas com a prestação do serviço objeto da conversão deverão estar inscritas no CAR. Parágrafo 3. O disposto no parágrafo 2. não se aplica aos assentamentos de reforma agrária, aos territórios indígenas e quilombolas e às unidades de conservação ressalvadas às APAS. Artigo 2. Essa lei entre vigor na data de sua publicação. Isso é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão em votação ou parecer. Senhoras, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Sr. Presidente, com a palavra Vossa Excelência, só fazer uma breve declaração. Bem, o parecer era técnico, não cabia entrar no mérito, mas agora, passada a votação, elogiar o autor da proposição, o deputado Antônio Carlos Arantes, das proposições mais interessantes no aspecto ambiental, que tive a oportunidade de ver aqui na comissão. É um projeto que coloca o foco da atuação dos órgãos de proteção ao meio ambiente, de fato, no meio ambiente, não na arrecadação de recursos através de multas. Isso aqui faz com que todo, absolutamente todo o valor que poderia ser arrecadado através de multas e ir para o cofre do Estado, para o caixa do Estado, para finalidades diversas, aqui ele é integralmente revertido para a preservação do meio ambiente, dentro de um termo de cooperação, de um acordo, do qual o órgão ambiental também tem participação, então que não se diga que aqui é meramente da carta branca ao produtor, ao empreendedor, para, uma vez degradado o meio ambiente, depois decidir o que fazer. É um projeto muito interessante, que põe o meio ambiente em primeiro lugar, dando maior liberdade às partes para poderem transigir nesses termos de compromisso para a conversão de multa. Fica aqui o elogio ao deputado Antônio Carlos Arantes, que é muito ligado ao setor rural e que, com essa ideia criativa, vai contribuir bastante para que o meio ambiente do nosso Estado seja de melhor qualidade. Muito obrigado, V. Exª. também parabenizando-nos o autor do projeto. Projeto de lei 1026-2019, de autoria do deputado Gustavo Mitri, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaú, no imóvel que especifica. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, V. Exª. está habilitado. Habilitado, Sr. Presidente. Uma palavra, V. Exª. O projeto de lei aparecia ao primeiro turno do projeto de lei nº 1026-2019, de autoria do deputado Gustavo Mitri, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaú, no imóvel que especifica. A proposição estabelece que destina a instalação do imóvel, destina-se à instalação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos, contados da laboratura da escritura pública de doação, não lhe tiver dada a destinação assinalada. Nesse sentido, a Constituição Mineira, também a Lei Federal nº 8.663, de 93, também exige autorização legislativa, avaliação prévia, licitação da modalidade de concorrência, do mesmo modo, o processo solicitatório é dispensado no caso de doação. Da mesma forma, o município de Itaúna manifesta informando que pretende realizar adequações do imóvel onde já funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a fim de melhor atender a comunidade. De outro lado, a Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou nota técnica nº 69, de 2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do qual este órgão manifestou favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado de Minas Gerais não tem projetos de utilização da área e a destinação proposta, viabilizará políticas educacionais essenciais à população. Portanto, embora não haja óbvices à tramitação da matéria e análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1 com o objetivo de corrigir a descrição do imóvel. Diante do exposto, concluímos pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 1026 de 2019 na forma de substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Itaúna o imóvel que especifica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Itaúna o imóvel com área de 2.242 m² situados naquele município registrado sobre o número 61.804 de Folha 4, livro 2KN, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúna. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 2º. O imóvel que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista do parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. É o que temos, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão, agora em votação. Srs. deputados e deputados, de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamaremos o projeto 1.113 de autoria do deputado Douglas Mello, que dispõe sobre a criação de um programa estadual de prevenção de suicídio. Sendo o relator, deputado Charles Santos. Consulto se V. Exª está habilitada a emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. A palavra V. Exª. O projeto de lei em análise visa instituir um programa estadual de prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental. A prevenção é, nesse contexto, um dos escopos dessa assistência. E, por isso, o conteúdo desta proposição cuida de tema afeto diretamente à proteção da saúde. tal proteção insere-se no domínio de competência legislativa estadual, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso 12, na norma constitucional, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre assuntos de saúde. O projeto de lei em análise, apesar de explicitar de forma breve um programa, visa efetivamente estabelecer diretrizes para o Estado quanto à prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental. estabelecer tais diretrizes para atuação estatal é tema de iniciativa parlamentar e se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbice jurídico à apresentação da matéria. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, ao final deste parecer, do substitutivo número 1, que, além de promover alguns reparos para o aprimoramento do texto, retira dispositivo que vincula receita à consecução das diretrizes da política de que trata o projeto, refiro-me ao artigo 6º. Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1113, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do Estado voltadas para a prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as ações do Estado voltadas para a prevenção ao suicídio e promoção da saúde mental atenderão ao disposto nesta lei. Artigo 2º. A implementação das ações a que se refere o artigo 1º observará os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1º. Intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas, bem como no atendimento a pessoas, a pessoa que praticou tentativa de suicídio e aos membros do grupo familiar do qual faz parte. Inciso 2º. Integração entre os órgãos estaduais com vistas ao compartilhamento de informações relacionadas com a prevenção do suicídio. 3º. Promoção do debate, da reflexão e da conscientização sobre o tema entre os mineiros. 4º. Incentivo à participação da comunidade na aplicação e no desenvolvimento de ações voltadas à prevenção do suicídio. 5º. Integralidade na atenção à saúde e psicossocial dos indivíduos que tenham tentado suicídio. 6º. Acesso ao atendimento psicossocial à família de pessoas que tenham cometido ou tentado suicídio. 7º. Incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento a pessoas que tenham tentado suicídio e às suas famílias. 8º. Incentivo à implementação de programas que desenvolvam habilidades e promovam o conhecimento para auxiliar pessoas da comunidade a identificar indivíduos sob risco de cometer suicídio. 9º. Garantia de realização de palestras, discussões, rodas e eventos com especialistas que abordem o tema. 9º. 10º. 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 acesso à informação por meio de folhetos e cartazes de serviços para atendimento psicológico e psiquiátrico na rede pública de saúde. 11º. incentivo ao monitoramento de grupos e situação de vulnerabilidade para o desenvolvimento de ações interdisciplinares de promoção de saúde mental. Artigo 3º. As ações do Estado voltadas para a prevenção do suicídio e de promoção da saúde mental terão os seguintes objetivos. 1º. Ampliar a conscientização sobre o suicídio. 2º. garantir que o cidadão garantir que o cidadão para identificar em si e em outras pessoas sintomas ligados ao suicídio. 3º. Garantir ao cidadão o acesso ao acompanhamento e à prevenção de quadros de sofrimento ou transtorno psíquico que possam conduzi-lo ao suicídio. Artigo 4º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Agradeço vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. para discutir. Para discutir o deputado Celise da Viola. Eu gostaria de parabenizar o autor do projeto e principalmente o relator aqui com o substitutivo que ele apresenta e lembrar que o relator do deputado Charles Santos, presidente, é o nosso presidente da frente parlamentar de prevenção ao suicídio, automutilação e doenças mentais. Então, esse é um tema que precisa ser muito lembrado e ressaltado. A gente tem que saber o que é. Só quem tem um caso desse de perto pode saber que o suicídio vem de uma dor profunda da depressão. Ele é decorrente da dor da alma, que é uma dor que não tem controle e por isso ele chega a esse ponto. ele acha que a única forma de salvar da dor é o fim da vida, tamanha é a dor que sente. Então, a gente precisa ter consciência de que isso é uma doença e que pode ser tratada e revertida de forma definitiva. Então, incentivar o tratamento devido ao crescimento do índice de suicídios que temos, inclusive dentro das instituições religiosas. Então, a gente precisa muito desse projeto, esse projeto é muito importante e fica aqui o meu destaque ao deputado Douglas, ao deputado Charles, que muito bem preside e conduz nosso trabalho nessa frente parlamentar. Presidente. Muito bem, continuem a discussão, deputada Ana Paula. Presidente Dalmo, obrigada pela palavra. E quero aqui também parabenizar o deputado Douglas pela iniciativa, deputado Charles também pelo parecer, pela iniciativa da frente parlamentar, e dizer que esse é um projeto que, para além de tratar de uma questão específica, está tratando da valorização da vida. E a deputada Celise bem colocou a importância que nós temos que dar, Celise, para essa temática. Eu trouxe alguns dados aqui, a gente já tinha falado brevemente em uma das últimas reuniões nossas aqui sobre suicídio, e a Organização Mundial da Saúde soltou uma pesquisa no ano passado, em setembro do ano passado, e ela traz um dado que é um dado muito preocupante, alarmante. No Brasil, o índice de suicídio aumentou 7%, enquanto em todo o mundo nós tivemos o índice decaindo, decaiu em 9,8%. E esse índice aqui no Brasil, ele está concentrado na adolescência, teve um aumento de 24%. Então, é muito importante nós investirmos em políticas públicas que tratam essa temática. Estou vendo aqui pelo projeto que a propositura é de se trabalhar nas escolas, nas universidades, em diversos ambientes de acolhimento institucional. e é importante porque trata-se de uma questão complexa, são vários os motivos, a depressão é um dos maiores motivos, mas também tem um processo que é muito silencioso e que muitas vezes surpreende as famílias. As pessoas se vão sem, ao menos, terem comunicado, terem sinalizado, ou principalmente sem a família ter percebido, os amigos serem percebidos algum indício. E nós temos um registro também importante que as motivações são diversas. Em Brumadinho, após o crime da Vale, nós temos o índice de aumento do suicídio, especialmente nas mulheres. Então, nós temos que estar, de fato, muito atentas, muito atentos. Uma pauta como essa sendo trazida aqui para nós, que estamos nessa legislatura tão comprometidos com a valorização da vida e que discutimos aqui não só as questões específicas, como as questões ambientais que estão correlacionadas, as questões que perpassam pela educação. Acho que é uma temática valorosa e quero, de fato, parabenizar o deputado Douglas, o deputado Charles, e mostrar também que a Assembleia é uma instituição comprometida com a vida de cada um dos nossos cidadãos e cidadãs mineiras. Senhor presidente. Com a palavra o nosso relator e o presidente da Frente Parlamentar, a quem parabenizamos pelo brilhante parecer. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, eu agradeço inclusive as palavras das deputadas, Celise, deputada Ana Paula, e com certeza o apoio dos demais membros da comissão. Eu gostaria apenas de fazer o registro, senhor presidente, de que, no ano passado, realizamos algumas audiências em alguns municípios, deputada Celise, e nós tivemos a oportunidade de não só discutir, debater o assunto, de ouvir e de ter ali a participação de alguns profissionais da área, mas nós tivemos a oportunidade de ter o contato com pessoas que vivenciaram a situação, tanto dentro de casa e pessoas que vivenciaram pessoalmente a tentativa de suicídio, da automutilação e assim por diante. E também tivemos a oportunidade de, com os próprios profissionais que participavam da audiência, oferecer auxílio, oferecer ajuda. Então, fica aqui o registro de que o trabalho que a Assembleia tem feito não é apenas um trabalho de palavras, de leis, não é um trabalho frio, mas é um trabalho humano, é um trabalho próximo à sociedade e um projeto de lei como esse apresentado aqui pelo deputado Douglas, e eu tive a felicidade de ser o relator dele, me debrucei sobre ele e tenho hoje aqui o prazer de trazê-lo, de trazer um parecer favorável, eu tenho certeza que um projeto como esse vai dar ainda mais base para que a gente possa avançar nesse ano de 2020. eu tenho dito que a questão do suicídio e os problemas mentais são inimigos invisíveis, não é verdade? Mas nós não podemos abaixar a cabeça, não podemos nos inclinar diante disso, não, pelo contrário, nós estamos trabalhando, buscando ferramentas, encorajados e lutando pela vida do nosso próximo. Então, agradeço muitíssimo o apoio dos demais deputados, não só desse colegiado, mas de toda a Assembleia, do próprio deputado Agostinho Patrus, que tem sido incentivador do nosso trabalho, nosso presidente, e agradeço também o apoio dos demais parlamentares e reafirmo aqui que em 2020 a frente parlamentar vai continuar avançando pelo Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Ainda para discutir, seu presidente. Deputada Celise, com a palavra. Eu gostaria de lembrar também que no ano de 2019, esse foi o tema da Unali. todos os seminários foram voltados para esse assunto. Então, discutimos amplamente, eu participei em todas as regiões, com exceção da nossa Sudeste, em que fui representada, Minas Gerais foi representada pelo nosso deputado Charles Santos, devido à minha impossibilidade de comparecer. Então, tivemos seminários em todas as regiões do Brasil, conhecemos os avanços em cada uma delas e voltamos com muita força para que essa frente parlamentar nossa aqui, Ana, tenha respaldo e tenha motivação cada vez mais para a gente seguir em frente, ter legislações que protejam esse tipo de situação. Muito bem, eu tenho certeza que com a aprovação do parecer, a Assembleia Legislativa, através de nossa comissão, está dando um passo importante para que possamos ter uma lei importante, uma lei vigorosa nas palavras do próprio relator. É necessário ter políticas públicas para que possa atender todo esse problema, todo esse drama que vivem as famílias, a sociedade, por todos os relatos que aqui pudemos ouvir. Então, deputado Charles, a Vossa Excelência com um parecer importante, presidente da frente, deputada Ana Paula também, que tem se debuçado muito, deputada Celise, eu acho que podemos com certeza caminhar muito para que tenhamos uma lei pronta para servir de grande disposição junto ao governo, um suporte às famílias necessitadas. Então, parabenizando o deputado Douglas como autor e a todos que têm colaborado nesse tema. Vamos continuar em discussão, encerra essa discussão, agora em votação. Os deputados de acordo permaneçam como se encontram com o parecer. Aprovado o parecer. Projeto de lei 1136, do deputado Alencar da Silveira Júnior, altera a lei 14486, de 9 de dezembro de 2002, disciplina o uso do telefone celular nas salas de aula. Relatora, deputada Celise da Viola, consulte-se, Vossa Excelência, estabilitada, emitiu o parecer. Em condições, presidente. A palavra, Vossa Excelência. De autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, a proposição em epígrafe modifica a lei 14486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas. A proposição em análise pretende alterar a lei 14486, de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aulas, teatros, cinemas e igrejas. As principais alterações trazidas pela proposição ao texto da lei vingente são a ampliação da vedação que deixa de incidir apenas sobre a conversão e passa a abranger toda forma de uso do telefone celular, a obrigatoriedade de afixação de aviso informativo sobre a proibição do uso de celular e, por fim, a fixação de multa para descumprimento da lei. Faz-se necessário, todavia, rever a proposta contida no caput do artigo primeiro da proposição. O telefone celular, na atualidade, reúne uma série de funções e a lei, sob pena de cair no descrédito, não deve ignorar essa complexidade. Nesse ponto, vale recordar que a legalidade comporta uma dimensão formal e outra material, sendo que, nesta, o juízo de razoabilidade e proporcionalidade estão abrangidos. Assim, não se mostra proporcional a ampliação da norma contida no artigo primeiro da lei 14.486 de 2002, que hoje estabelece ser vedada a conversação para a fórmula contida no artigo primeiro da proposição, a qual, perempitoriamente, determina ser proibido o uso de celular no interior de estabelecimentos diversos, entre eles, teatros, cinemas e templos religiosos. É proporcional vedar a conversação pelo aparelho celular, pois essa conduta pode, de fato, perturbar as atividades desenvolvidas em certos estabelecimentos. Ao passo que o uso silencioso do aparelho, se não é causa de incômodo, não pode ser proibido. A título de exemplo, a alteração legislativa proposta tornaria ilegal a conduta do cidadão que, durante uma celebração religiosa, procurasse na internet o texto da passagem bíblica em discussão e, do mesmo modo, tornaria ilegal a conduta do cidadão que, antes do início de uma peça de teatro, pesquise sobre a biografia dos autores que façam parte do elenco. A ampliação irrazoável de proibições constitui ameaça à liberdade individual, princípio consagrado no capto do artigo 5º da Constituição da República e, por essa razão, opinamos pela supressão do artigo 1º da proposição. Outro ponto que merece atenção é o capto do artigo 3º da proposição, que estabelece multa ao responsável ou proprietário do estabelecimento no interior do qual alguém faça uso do telefone celular. A nosso juízo, o mais adequado no caso seria a imposição da penalidade ao indivíduo que desobedeceu a lei. A multa ao proprietário do estabelecimento apenas seria justificável se contratar da inércia em promover, na forma da lei, o uso adequado do telefone celular. Assim, faz-se necessária a apresentação de um substitutivo na forma que consta na conclusão deste parecer. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1136-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Acrescenta artigos à lei 14.486 de 9 de dezembro de 2002 que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinemas e igrejas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1. Ficam acrescentadas à lei 14.486 de 9 de dezembro de 2002 os seguintes artigos. Artigo 1º A e artigo 1º B. Artigo 1º A. É obrigatória a fixação na entrada e no interior dos locais a que se refere o artigo 1º desta lei de aviso informativo sobre a vedação de conversação em telefone celular e de uso de dispositivo sonoro. Artigo 1º B. O descumprimento do disposto no artigo 1º esta lei sujeita o infrator à multa no valor de 1.000 a 3.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais de acordo com a gravidade da infração e o ponto do estabelecimento e o porte do estabelecimento nos termos de regulamento. Artigo 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Agradeço, vossa excelência. vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, com a palavra vossa excelência. Senhor presidente, eu entendo essa proibição como uma coisa tão inconstitucional, tão atentatória às liberdades do cidadão, que é até difícil a gente tentar encontrar uma maneira de adequação dela ao texto constitucional. A deputada Celise Laviola, relatora da proposição, apontou muito adequadamente que, tal qual proposta, a proposição poderia vedar que a pessoa buscasse na internet o texto bíblico que é objeto do templo, do culto que ela está participando. Mas eu não limitaria apenas nas questões que podem ser úteis. A pessoa que está entediada dentro de um filme, assistindo um cinema, está entediada, está achando o filme ruim, mas foi com um grupo de amigos e não quer ir embora antes do término da sessão, que mal há que ela fique pendurada no WhatsApp até o fim do filme. Não vai incomodar ninguém. É ela com o celular dela olhando para a tela dela enquanto todo o resto do público olha para a tela grande. Não vejo por que interferir na liberdade do cidadão dessa maneira, por que ditar tantas regras de conduta e de comportamento dessa maneira, tirando dos indivíduos as escolhas e fazendo com que eles fiquem sujeitos a multas que podem chegar a quase 3 mil reais, porque estava entediado com o filme e resolveu ficar pendurado no WhatsApp ou no Instagram ou no Twitter. beira o absurdo para mim quando a gente chega ao ponto de dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer no interior de estabelecimentos privados, como um teatro, um cinema, como se o próprio dono do teatro, dono do cinema, não tivesse condições de estabelecer as regras de comportamento da sua própria freguesia. Podemos ter um teatro que proíbe que a pessoa sequer entre com o aparelho celular, às vezes, porque não quer que a peça seja filmada ou fotografada ou de qualquer outra maneira tenha um espetáculo interferido por isso. Mas podemos ter espetáculos também que estimulem a participação do público, estimulem, de alguma maneira, que o público interaja com o artista, com a peça, com a apresentação. Recentemente, isso foi dois sábados atrás, eu estive em um show em que a cantora expressamente pediu ao público que acendesse as lanternas de seus celulares para ficar aquela imagem bonitinha que antigamente o pessoal fazia com isqueiro. Isso estaria proibido. Estaria proibido por força de uma lei, mesmo sendo o desejo do artista que o espetáculo dele fosse interferido dessa maneira ou fosse interativo dessa maneira. Eu vejo tantas incondicionalidades nisso, mas me conformo que já existe uma lei. E talvez aqui fique a dica para eu tentar propor a revogação dessa lei. Quanto às escolas, me parece adequado que o professor determine, dentro da sua didática, dentro da sua proposta pedagógica, se poderá ou não na aula dele haver o uso de telefone celular. Acredito que a maioria seria contra, mas aí vai dar autoridade do professor dentro de sala de aula e não de uma lei que veda isso a todas as salas de aula, inclusive restringindo a liberdade de professores que poderiam adorar que suas aulas tivessem experimentos com realidade aumentada através das câmeras dos telefones, com QR codes. De toda maneira, já existindo essa lei e aqui a gente está tratando meramente da questão de afixação de placas, uma única ressalva eu faço, ao parecer apresentado na fundamentação, foi explicitado que o ideal seria que a penalidade fosse imposta ao indivíduo infrator e não ao estabelecimento. Agora é o estabelecimento. Só para... Só para... Posso só dar uma olhadinha? Isso. Mas o artigo primeiro da lei não é a afixação. O artigo primeiro lá é a afixação. O artigo primeiro é o uso. Sr. Presidente, eu mantenho aqui essa observação. Da maneira como ficou redigido o substitutivo, teremos, além do artigo primeiro da lei, cujo texto é Fica proibido o uso de telefone celular no interior das salas de aula, bibliotecas, das escolas públicas e privadas em teatros, cinemas e templos religiosos, foram acrescentados os artigos primeiro A e primeiro B. O artigo primeiro A dispõe sobre a necessidade de instalação de placas. O primeiro B sobre a multa e está fazendo remissão na multa ao descumprimento do artigo primeiro, que é o uso. E está punindo o estabelecimento pelo uso. Me parece que o mais adequado seria que no artigo primeiro B a remissão fosse feita ao artigo primeiro A, para que a multa fosse pela não afixação da placa, ao invés da multa para o estabelecimento em decorrência do uso. Então, fica essa sugestão para que a gente possa promover a alteração no substitutivo. E, de resto, senhor presidente, fica para mim a dica de que a gente tem aqui uma clara violação às liberdades do cidadão que a gente pode aprimorar em Minas Gerais e tornar o nosso Estado um pouco mais livre, como costumo repetir diversas vezes, para que a liberdade não seja, afinal, apenas uma palavra na nossa bandeira. Perfeitamente. Com a palavra relatora. Eu queria lembrar, deputado Guilherme, que o substitutivo deixa claro que não existe a proibição. O substitutivo só veda a conversação e pede que o telefone fique no silencioso, para que não interfira no procedimento. Então, acho que ele até amplia um pouco, quer dizer, não fica proibido, como está previsto na legislação. Ele permite o uso desde que no modo silencioso e que não haja conversação, porque aí pode interferir realmente no evento que está acontecendo. Agora, com relação ao artigo 1º B, você tem toda a razão, foi um erro de digitação, meramente, e eu peço, se os pares concordarem, de estar corrigindo imediatamente, é o descumprimento ao disposto no artigo 1º A, realmente. Tanto que aqui a gente fala do porte do estabelecimento nos termos do regulamento para estabelecer a multa. Então, é realmente para o estabelecimento. Então, essa correção eu já pedi, já está sendo feita, e aqui no texto também eu já fiz a mão, a correção. Se os pares estiverem de acordo, realmente teria que ser aqui 1º A. Mas, numa falha minha, ficou só o artigo 1º. Está corrigido aqui. Obrigada. Senhor presidente. Continua isso. Deputado Bruno. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a relatora Celis Laviola pela maneira que ela conduziu esse projeto. Porque, de maneira semelhante ao deputado Guilherme da Cunha, o meu entender é que o projeto original é absurdo. Eu iria dizer que beira o absurdo, mas seria um eufemismo. Ele é absurdo. É uma tentativa do Estado ser babá e controlar a vida das pessoas e dizer o que pode ou não ser feito, sendo que as organizações podem determinar a maneira como elas querem que as coisas ocorram. Os cinemas têm política, os teatros têm política. A própria questão que foi colocada aqui muito bem pela relatora Celis Laviola, dentro das igrejas, eu mesmo, a igreja que eu frequento a maioria dos domingos, o Missal, não tem a primeira, a segunda leitura e o Evangelho escritos. Então, muitas pessoas acessam o Evangelho no celular, porque gostam de acompanhar lendo enquanto o padre faz a leitura. Isso, de maneira nenhuma, poderia ser proibido. Da mesma maneira, em escolas, a maioria dos professores impõe a regra de que os alunos não usem celular para prestar atenção na aula. Mas existem algumas dinâmicas que o professor permite que o aluno faça pesquisa no celular. Olha, você pode pesquisar no celular se você quiser. É uma ferramenta hoje que é utilizada e que, de maneira nenhuma, pode ser vedada por lei. Eu entendo que o substitutivo, ele dá uma solução amenizando extremamente os efeitos danosos da lei. Eu só tenho uma preocupação, que eu acho que a gente pode discutir, talvez até com a emenda, em relação à fixação de cartaz em igrejas. Porque nós temos igrejas históricas, igrejas muito bonitas, que todo o ambiente ali é voltado ao culto religioso. E você fixar um cartaz, eu acho que é algo que pode ficar feio ou contrapor a imagem da igreja, até igrejas antigas. Então, acho que a gente poderia, talvez, colocar a fixação do cartaz nesses outros ambientes, biblioteca, cinema, mas deixar as igrejas fora, até porque, em respeito, as pessoas não vão ficar falando do celular na igreja, senão não precisa ir na igreja. Se for para desrespeitar, acho que os próprios padres, pastores ou, enfim, as autoridades religiosas podem pedir isso às suas próprias congregações. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos suspender por um minuto os trabalhos. Tem razão, os estabelecimentos têm que ter um prazo para a fixação desses cartazes. E aí, Bruno, facilitaria também para as igrejas, histórias, estudar uma forma de ter o aviso sem prejudicar o cenário e a harmonia do templo histórico em Minas. Eu acho que um prazo de 180 dias, como o deputado Charles sugeriu, eu acataria a emenda dele e já passaria a fazer parte do nosso parecer. E bem lembrado foi, deputado, porque eu mesma uso... A minha Bíblia está no meu iPad. Dessa forma, a gente tem que realmente pensar e eu acho que é por isso que a gente reviu essa questão da proibição em si. Eu acho que o modo silencioso e a não conversação já resolve o problema dos estabelecimentos e dos eventos acontecidos. Eu pergunto se esse prazo também ajudaria na sua sugestão? Eu acho a sugestão do deputado Charles fantástica e, inclusive, parabenizo a vossa excelência por acatar. Eu acho que o vacatio legis é mais do que necessário, porque a gente não pode sancionar uma lei que impõe a implantação de algo e esperar que no dia seguinte esteja cumprido. Eu realmente acho que é desnecessário a fixação de cartaz, ainda mais no ambiente religioso, porque é um ambiente de respeito. Então, acho que o próprio condutor da cerimônia, seja ele padre, pastor, ou rabino, ou de qualquer outra religião, ele pode conversar com a sua congregação e fazer esse pedido. Eu realmente acredito que dentro de um prazo de seis meses pode-se buscar uma forma, mas eu, sinceramente, eu considero o cartaz desnecessário. Eu acho que ele não acrescenta muita coisa e aí o Estado vai lá multar a igreja que não colocar o cartaz. eu gostaria de propor, claro, não contrapondo o relatório da senhora, uma emenda supressiva para tirar as igrejas, deixar só os outros estabelecimentos, mas se também não for do interesse da comissão, não é algo que eu vou, digamos assim, arrumar problema. Em consulta que nós fizemos aos dirigentes de várias igrejas, várias denominações, e a Igreja Católica também, eles não tiveram contraponto com relação ao templo religioso fazer parte do projeto. Então, assim, mas esse prazo. Agora, nada impede que a gente, vendo que o prazo venceu, não houve a possibilidade disso acontecer e que vai afrontar a harmonia dos prédios históricos, nada impede que a gente apresente aqui também uma proposição e retire, pela não possibilidade de adequação, essa parte dos templos. Bom, em respeito ao trabalho que a Vossa Excelência fez como relatório de consultar as igrejas, eu não vou, então, aqui propor a emenda, até por entender que isso pode ser discutido no mérito e não no ambiente da constitucionalidade. mas, novamente, não em relação ao relatório de Vossa Excelência, mas além em si, o padre, pastor, rabino, quem quer que seja que queira colocar um cartaz na sua igreja, ele tem hoje essa liberdade, não precisa da obrigação do Estado dizendo você tem que colocar um cartaz. Então, por exemplo, hoje, se o padre Marcelo da minha igreja quiser colocar um cartaz na igreja da Boa Viagem, ele pode, ele só não é obrigado. e a lei, ela vem para obrigar, mas eu entendo que isso pode ser discutido no mérito, o relatório de Vossa Excelência está muito bem fundamentado, eu não vou propor emenda aqui na comissão. Eu agradeço o deputado Bruno, presidente, e acato a emenda apresentada pelo deputado Charles. Com a palavra o deputado Charles para a apresentação da emenda. Minutos. senhor presidente, a emenda propõe que ela entrará em vigor, a lei entrará em vigor 180 dias após a aprovação da lei. Perfeitamente. Solicito da ilustre relatora, assistência em ciência, está de acordo para opinar quanto à emenda apresentada. Estou de acordo, sim, e já está sendo elaborado no parecer, então o senhor pode seguir a votação do parecer, corrigindo para o primeiro A, e depois a votação da emenda e com o parecer favorável da relatora. Perfeitamente. Então vamos colocar em votação ou parecer salvo emenda. Senhoras e deputadas e deputados de acordo com o parecer, permaneço como se encontra. Aprovado. Vamos colocar agora em votação a emenda apresentada número 1 pelo deputado Charles Santos com aprovação já da relatora. Senhoras e deputadas e deputados de acordo com a emenda número 1, permaneço como se encontram. Aprovada a emenda 1. solicitamos a ilustre relatora para que previdencie a redação do novo parecer ou vai pedir o prazo. Não, já está sendo feita a redação do novo parecer. Um minuto, então. Dispendeu um minuto para a apresentação do parecer. Aprovada. Desse ao artigo 2º do PL 1136-2019 a seguinte redação. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Perfeitamente. Com a palavra a relatora para a leitura da nova redação já aprovada. o parecer permanece o mesmo. Apenas com as alterações sugeridas pelo deputado Guilherme, que foi realmente uma falha minha de não ter observado na digitação. E a emenda do deputado Charles, já constando, então, eu vou ler o substitutivo que ficou como conclusão do nosso parecer. Substitutivo. número 1, acrescenta artigos à lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, que disciplina o uso de telefone celular em salas de aula, teatro, cinemas e igrejas. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados à lei 14.486, de 9 de dezembro de 2002, os seguintes artigos, 1º A e 1º B. Artigo 1º A. É obrigatória a fixação na entrada e no interior dos locais a que se refere o artigo 1º desta lei de avisos informando sobre a vedação de conversação em telefone celular e de uso de dispositivo sonoro. Artigo 1º B. O descumprimento do disposto no artigo 1º A desta lei sujeito infrator à multa no valor de 1.000 a 3.000 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais de acordo com a gravidade da infração e o porte do estabelecimento nos termos de regulamento. Artigo 2º Esta lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Esse ficou o nosso substitutivo, presidente. Muito bem. Queremos agradecer a participação de V. Exª como também de todos os parlamentares que aqui manifestaram quanto a esse projeto. Assim sendo, passaremos aqui ao projeto 1.147-2019 do deputado Mauro Cramonte altera a lei 13.495 de 5 de abril de 2000. Relator, deputado Charles Santos, passamos a palavra para saber se a V. Exª está habilitada emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Uma palavra a V. Exª. De autoria do deputado Mauro Cramonte, o projeto de lei 1.147-2019 altera, pretende alterar a lei 13.495 de 5 de abril de 2000, que institui o programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais para ampliar o aspecto material de sua hipótese de incidência e também a proteção às pessoas que colaborem com investigações em curso perante comissão parlamentar de inquérito. Além disso, a proposição busca incluir um representante do poder legislativo como integrante do Conselho Deliberativo que dirige o programa de proteção a vítimas e testemunhas de infrações penais. Em nosso entendimento, a proposição busca fundamento de validade no inciso 6 do artigo 10 da Constituição Mineira, que estabelece que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Além disso, ela se apresenta como importante reforço normativo que visa garantir a efetividade das investigações levadas a termo por comissões parlamentares de inquérito, na medida em que visa proteger pessoas que venham a prestar colaboração com as investigações empreendidas pelo poder legislativo estadual. Observa-se, ainda, que a matéria de que trata o projeto não inclui entre aquelas de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Carta Estadual. Sendo assim, não vislumbramos óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação do projeto. Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei 1147-2019. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão ou parecer, encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Chamamos o projeto 1338, deputado Bruno Engel, que revoga a lei 22.258 de 27 de julho que revoga a lei 22.258 de 27 de julho de 2016, que proíbe o porte de arma branca do Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, vossa excelência, estabilitar e emitir o parecer. Sou, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1238-2019, de autoria do deputado Bruno Engel, era o projeto de lei empígrafe que revoga a lei nº 22.258 de 27 de julho de 2016, que proíbe o porte de arma branca no Estado e dá outras providências. O autor fundamenta a proposição na inocuidade e desnecessidade da norma que pretende ser excluída do ordenamento jurídico. Além da conveniência e oportunidade da medida, explicitada pelos seus próprios fundamentos, cabe destacar a competência residual do Estado, decorrente do parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República, bem como que, logicamente, a autoridade competente para a edição da norma também deve poder revogá-la. Não vislumbramos óbvios a iniciativa parlamentar que se baseia no artigo 65 da Constituição do Estado. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.238, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Bruno, autor do projeto. Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer primeiramente ao relator Guilherme da Cunha pelo relatório favorável. Eu pedi o apoio dos pares na votação dessa matéria. A revogação dessa lei que a gente carinhosamente apelidou de Estatuto do Desfacamento, ela se faz extremamente necessária, primeiro porque é uma lei inócua que não funciona. Bandido não respeita a lei, então ela só atinge aqueles que seguem a lei. E é em cima de uma premissa idiota de criminalizar o objeto e não as pessoas, da mesma maneira que o Estatuto do Desarmamento. ao invés de você colocar uma punição severa contra aqueles que praticam o crime, você proíbe o porte de um objeto. O mesmo princípio do Estatuto do Desarmamento se vê aqui. E, por último, porque é uma lei que foi pensada para as grandes cidades, para a região metropolitana de Belo Horizonte, para outras grandes cidades, onde se vê o objeto, a arma branca grande, como objeto de prática criminosa, mas que não lembrou do restante do Estado de Minas Gerais, do trabalhador rural. Mais de uma oportunidade, eu ouvi de homens e mulheres do campo que tiveram problemas, porque andavam com sua ferramenta de trabalho, algumas vezes um facão, uma foice, objetos cortantes com mais de 10 centímetros, e que tiveram problemas em virtude dessa lei. Então, acho que é uma lei que muito mais atrapalha o nosso Estado do que ajuda, e peço o voto dos pares para a aprovação do relatório. Muito obrigado, V. Exª. Vamos, já está aprovado o parecer, vamos chamar agora o projeto 1298 de autoria do deputado Zé Reis, veda a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas, aportadores de arma de fogo em boates, casas noturnas, casas de show, congêneres e da outras providências. Relator, deputado Charles Santos, consulta-se, V. Exª. está habilitado a emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Uma palavra V. Exª. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei 1298 de 2019 veda a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas, aportadores de armas de fogo em boates, casas noturnas, casas de shows e congêneres e da outras providências. A análise do projeto de lei comporta enfoque sob dois prismas, o da regulamentação da produção e consumo, por um lado, e, por outro, o da segurança pública, pela vertente de medidas que busquem prevenir a ocorrência de lesões e danos a terceiros. Sob o prisma da regulamentação do consumo, a proposição se assevera igualmente constitucional, pois a Constituição Federal é expressa ao atribuir competência concorrente à União e aos Estados membros para legislar sobre produção e consumo, conforme o previsto no seu artigo 24, inciso 5, e a atividade econômica de comprar, de compra e venda de linhas cortantes, indubitavelmente enquadra-se no conceito constitucional de relação de consumo. Por outro lado, entendemos que a proposição não atrita com o princípio da livre iniciativa, ainda que considerado pilar que fundamenta a ordem econômica instituída pela Constituição Federal, como disposto no seu artigo 170, é lícito à lei fixar condições para que a atividade econômica se desenvolva, com o fito de harmonizar outros interesses concorrentes que poderiam ser feridos se a livre iniciativa fosse considerada um direito absoluto. Daí conclui-se que cabe ao Estado membro legislar sobre a vedação de comercialização de bebidas alcoólicas a pessoas armadas que acudam a estabelecimentos comerciais abertos ao público. porém, com o fito de aprimorar o tratamento legal dado à matéria, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 1298 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado. Substitutivo número 1. Proíbe a venda de bebida alcoólica a pessoa que porte arma de fogo, bem como o consumo de bebida alcoólica por pessoa que porte arma de fogo em boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos similares no Estado e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam proibidos a venda de bebida alcoólica a pessoas que porte arma de fogo, bem como o consumo de bebida alcoólica por pessoas que porte arma de fogo em boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos similares no Estado. Artigo 2º. Os estabelecimentos a que se refere o artigo 1º ficam obrigados a revistar com detector de metais as pessoas que neles pretendam entrar. Parágrafo único. Se, durante a revista de que trata o caput for constatado que a pessoa interessada em entrar no estabelecimento porta-arma de fogo, ela deverá apresentar o documento de autorização de porte como condição de ingresso no local. Artigo 3º. Os estabelecimentos a que se refere o artigo 1º ficam obrigados a fixar na entrada do estabelecimento em local visível placa ou similar com a seguinte mensagem. são vedados a venda de bebida alcoólica a pessoas que portem arma de fogo, bem como o consumo de bebida alcoólica por pessoa que porte arma de fogo nos termos da lei estadual. Artigo 4º. O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento em frator as seguintes sanções. 1. Multa de 500 UFENGs, Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais. 2. Multa no valor de 1.000 FENGs no caso de residência em período inferior a um ano. 3. Interdição total ou parcial do estabelecimento. 4. Caçação do alvará de funcionamento do estabelecimento. Artigo 5º. Esta lei entre vigor 60 dias após a sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Agradeço vossa excelência e vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, acho interessantíssima a ideia de vedar o consumo de bebidas alcoólicas por pessoas portadoras de armas de fogo, não apenas porque o consumo do álcool pode prejudicar o julgamento dessas pessoas sobre a adequação ou não do uso da arma, mas também porque pode afetar a perícia delas no uso da arma provocando danos colaterais inaceitáveis. É uma lógica bastante semelhante à vedação de que a pessoa sob efeito de álcool venha a dirigir um veículo automotor. Tanto mais gravoso me parece no caso de uma arma de fogo. Quanto ao substitutivo, permanece nele no artigo 2º uma disposição específica que fala sobre a necessidade do uso de detector de metal. E me parece inadequado que a gente determine não apenas o objetivo que tem que ser atingido pelo estabelecimento, mas a forma de atingir esse objetivo. Ou seja, que não apenas o estabelecimento tenha que identificar se a pessoa porta ou não uma arma de fogo, mas que ela tenha que identificar por uma maneira específica, que é com o uso de detector de metais. Essa questão especificamente me demanda uma análise um pouco mais profunda se a gente pode obrigar o meio ou se a gente só pode, no fim das contas, obrigar o resultado. E razão pela qual, senhor presidente, eu peço vista para uma análise mais profunda especificamente desse artigo 2º. Vista regimental concedida à vossa excelência. Passaremos aqui o projeto 1363-2019 do deputado Bosco, institui o título de relevante interesse cultural e altera a lei 11.726, em 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer e faço da forma seguinte. Da justificativa apresentada pelo autor, destacamos os parágrafos seguintes que descrevem a questão que já é familiar aos membros desta comissão. Considerando que o estabelecimento de critérios objetivos para a adoção de mecanismo de tutela de valores de interesses coletivos a uma atribuição típica de função executiva do Estado, percebemos que tais leis voltadas para a declaração de bens culturais possuem natureza nitidamente administrativa e tendo sido elaboradas em desacordo com procedimentos previstos pelas normas em vigor resultando na promulgação de leis de pouca ou nenhuma eficácia acentuando os riscos de descrédito da política pública de proteção ao patrimônio cultural executada em Minas Gerais tendo em vista efetividade dessas normas. Não ouvidamos contudo o legítimo interesse do Poder Executivo Legislativo em conferir reconhecimento de manifestação cultural específica tendo em vista que os parlamentares enquanto representantes da população trazem para exercício de sua função o valoroso conhecimento dos valores sentimentos e identidades que estão contidas nas mais diversas regiões e segmentos populacionais do Estado. entendemos que normas declaratórias de relevante interesse cultural de iniciativa parlamentar como título honorífico incide sobre um plano simbólico no sentido exclusivamente de contribuir promover valorizar e difundir o reconhecimento da relevância do bem como potencial de impactos positivos para elaboração da autoestima das comunidades envolvidas todavia tais efeitos não diferem dos produzidos anualmente pelas leis de declaração de patrimônio cultural editadas pelo parlamento mineiro em compensação a criação de um instrumento próprio para o poder legislativo distintos dos mecanismos de preservação e proteção do poder executivo poderá contribuir para evitar tensões entre os poderes além de manter salvo a credibilidade da política pública de proteção do patrimônio cultural sob o prisma jurídico a Constituição da República em seu artigo 216 determina que constitui o patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial formados individualmente em conjunto portadores de referência e identidade ação a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira o mesmo no artigo 216 da Carta Federal estabelece seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários registros de vigilância tombamento desapropriação de outras formas de acotelamento de preservação o fácil do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto 1363 conforme manifestamos queremos parabenizar o deputado bosco que vem trazer realmente uma norma importante para a preservação dos interesses culturais conforme determina a lei 11726 vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada e senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto 1401 deputado Gustavo Valadares que regulamenta no ano do estado o parágrafo primeiro do artigo 22 da lei federal 10671 de 15 de maio de 2003 que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor sou relator da matéria e faço da forma seguinte a proposição em epígrafo pretende permitir nos estádios de futebol profissional a destinação de espaço para setor sem cadeiras reservado para torcedores assistir as partidas em pé na forma do parágrafo primeiro do artigo 22 da lei federal 10671 de 15 de maio de 2003 que dispõe sobre o estatuto de defesa do torcedor artigo primeiro os setores reservados para os torcedores assistirem as partidas em pé não excederão a 20% da capacidade total do estádio ressaltando que nesses setores o número de lugares para os torcedores será limitado de acordo com critérios de saúde segurança e bem estar a proposição autoriza nos estádios de futebol profissional existentes a retirada de cadeiras para a criação dos setores sem cadeiras por fim assegura que o preço no ingresso para o setor sem cadeiras deverá ser reduzido em relação aos setores com cadeira contudo a proposição e análise difere parcialmente da lei fulminense referida a referida à lei autoriza especificadamente no estádio Maracanã conforme já foi anunciado pela lei 8.775 a realização de obras para a retirada de cadeiras do setor norte e sul existentes na parte inferior com executivo com exclusivo fim de criação dos setores populares já o projeto de lei submetido a essa comissão pretende destinar espaço para setor sem cadeiras reservado torcedores assistirem as partidas em pé com a fixação percentual de 20% da capacidade total do estádio para assegurar o preço do ingresso reduzido assim sendo estamos opinando pela juridicidade constitucionalidade com substitutivo número 1 autoriza a criação nos estádios de futebol profissional de setores de cadeiras reservadas para os torcedores assistirem as partidas em pé parágrafo único na definição do número máximo de torcedores que ocuparão os setores a que se refere o CAPT serão observados os critérios de saúde segurança e bem-estar artigo segundo nos setores a que se refere o artigo primeiro observado disposto na lei federal 10.671 de 15 de maio de 2003 assegura-se ao torcedor preço de ingresso reduzido em relação aos demais setores do estádio de acordo com a precificação definida pelos CRUBS e após o estudo de viabilidade econômica financeira conforme consta artigo terceiro essa lenda irá em vigor na data de sua publicação este é nosso parecer salve o melhor juízo vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente são três questões que eu assinalei aqui para a gente poder discutir a primeira talvez vem de um desconhecimento meu sobre o alcance do estatuto de defesa do torcedor faço aqui meu meia culpa de não ter aprofundado no estudo da lei federal número 10.671 mas eu não vejo razões para que a gente limite a norma unicamente aos estados de futebol e dentre estes de futebol profissional eu não sei e aí eu posso estar falando uma tremenda bobagem por não saber se essa vedação também de instalação de setores sem cadeiras também se estende a outros esportes e categorias amadoras mas eu não veria razões para que unicamente o futebol profissional fosse beneficiado por uma autorização de setores sem cadeiras a consultoria consegue me auxiliar nessa questão se vossa excelência permitir nós vamos deixar essa questão que vossa excelência está manifestando exclusivamente questão de mérito essa identificação estamos tratando exclusivamente neste momento da constitucionalidade do pedido perfeitamente vossa excelência tem razão sim é que dentre as questões constitucionais que a gente tem existe o princípio da isonomia que determina que deve ser dar tratamento igual a quem está em situações equivalentes me parece que nesse âmbito de praças esportivas não faria tanto sentido a distinção mas ok deixemos para o mérito a outra consideração sim eu acredito que é puramente constitucional e aqui já sem nenhuma dúvida quanto ao que determina o estatuto do torcedor é a disposição de que o preço desse setor seja inferior ao preço dos demais setores a determinação de preço a meu sentido e a constituição determina isso deve ser livre pelo produtor do espetáculo e muito fundado na oferta e na demanda se houver uma demanda maior de pessoas buscando espaço no setor em que não há cadeiras e sabemos a cultura que existe no Brasil de se assistir jogo de pé pulando 20% não digo só do 20% eu digo da determinação de que o preço tem que ser mais baixo porque aqui estamos entrando na liberdade do empreendedor de definir preço para o seu produto ou seja o dono do espetáculo na hora de precificar os diversos setores do estádio ele vai ter que jogar esse valor para baixo ainda que a demanda por ele seja gigantesca e imaginemos uma situação em que bem toda a torcida deseja estar num setor que vai assistir em pé que vai assistir pulando na tradição que a gente tem se assistir jogo de futebol no Brasil especialmente as grandes decisões o valor vai ter que ser inferior ao de outros setores que podem ter uma procura muito menor não faz sentido o estado interferir na formação de preço pelo particular o evento é particular eu não acho que caiba ao estado conforme artigo 150 da constituição da república interferir na formação de preço eu faria a sugestão da gente suprimir o artigo que determina que fica assegurado que o preço para o setor sem cadeiras deverá ser reduzido em relação aos setores com cadeiras permitindo ao empreendedor liberdade para formar o próprio preço para discutir presidente só respondendo aqui o próprio clube que vai discutir essa questão estudo de viabilidade econômica financeira conforme estabelece o artigo segundo do substitutivo do estatuto do torcedor nos setores a que se refere o artigo primeiro observado disposto na lei federal número 10.671 de maio de 2003 assegura-se ao torcedor preço de ingresso reduzido em relação aos demais setores do estádio é essa questão do assegura-se o preço reduzido que considero que é uma intervenção do Estado na liberdade do particular de definir o preço preço é uma coisa que é definida por oferta e demanda preço não é uma coisa artificial onde a gente vê definição artificial de preço a gente acaba vendo escassez a gente acaba vendo bem falta papel higiênico na Venezuela e em breve vai faltar na Argentina a gente vê interferências do Estado na precificação como distorções de mercado e restrições da liberdade que o empreendedor tem para definir esse valor eu sugiro essa retirada assegura-se ao torcedor preço de ingresso reduzido é essa parte que eu ou seja nos setores a que se refere vai haver a precificação definida pelo clube após estudo de habilidade mas sem assegurar competência do próprio clube para fazer essa redução mas sem assegurar que ele tenha que ser mais baixo que outros setores pode ser até ser maior pode ser um real dois do que for será para o próprio clube que vai ser essa redução sim mas por que que ele não pode ser maior imaginemos o seguinte por que que a arquibancada vamos chamar de arquibancada e cadeira por que que a arquibancada não pode custar duas vezes mais que a cadeira se a gente tiver duas vezes mais pessoas querendo ir para a arquibancada do que para a cadeira aí perde o conforto para os outros então estabelece 20% do pessoal que poderá ocupar não não mas não é uma questão de perda do conforto o particular ele é apto a decidir se o valor que ele está pagando é compatível com o nível de conforto que ele está obtendo até porque conforto não é a única situação levada em conta pela pessoa que opta por ir a um jogo de futebol muito também do que ela está disposta a pagar não é só pelo conforto ela está disposta a pagar pela oportunidade de estar junto com a torcida pela oportunidade de estar gritando e apoiando o seu time muitas vezes pela oportunidade de poder assistir o jogo em pé sem ser perturbada por outras pessoas que desejam assistir o jogo sentado isso pode ter um valor subjetivo que só o indivíduo é capaz de precificar na cabeça dele que não tem relação com o conforto e seja mais elevado do que o valor que ele pagaria pela cadeira eu acho que toda vez que a gente tenta criar uma justificativa de porque o preço deve ser mais alto ou mais baixo a gente está considerando que a nossa avaliação passa por cima da avaliação daquela pessoa que é quem no fim das contas vai abrir a carteira e gastar o dinheiro ela tem capacidade de decidir isso pode ser que 90% das vezes o ingresso realmente seja mais barato mas é necessário que haja liberdade para fixação desse valor sem a interferência do Estado dizendo quem deve pagar mais ou quem deve pagar menos no mesmo espetáculo eu creio que o ideal é que a oferta e a procura a oferta e demanda ditem essa relação de preço a sugestão é para que a gente suprima a parte em que assegura-se ao torcedor preço de ingresso reduzido em relação aos demais setores do estádio perfeitamente para discutir para discutir presidente deputado Guilherme eu também eu tenho impressão que aí a gente quer também favorecer porque hoje o ingresso para o campo tem um preço muito elevado então a gente quer favorecer para que todos possam ter acesso eu tenho impressão que a intenção é essa eu acho válida justa porque para que todos tenham acesso ao espetáculo possam participar e como é uma forma menos confortável ainda que opcional é justo que um preço mais acessível possa ser concedido para que amplie o público dos jogos eu acho que seria nesse sentido a minha interpretação ao ouvir aqui o substitutivo e ao ler o projeto do deputado Gustavo eu tenho impressão que é essa de favorecer aqueles que hoje não podem ir aproveitar e favorecer aqueles que hoje não podem assistir os jogos devido ao alto custo dos ingressos fornecidos principalmente nos grandes clássicos para discutir senhor presidente deputado Bruno senhor presidente de maneira semelhante aos questionamentos levantados pelo deputado Guilherme eu concordo até concordo primeiro quero parabenizar o deputado Gustavo pelo projeto parabenizar a vossa silência pelo relatório e vou votar favoravelmente mas eu entendo de novo dessa dinâmica de que o estado quer ditar tudo até as instituições privadas e esse não é um problema do projeto do Gustavo Valadares mas as próprias regulamentações excessivas do estatuto do torcedor e levanta a questão também desconheço o estatuto do torcedor se ele trata apenas do futebol profissional acho que poderia se estender a todas as categorias acho que o limite de 20% ele é desnecessário olha se um clube quiser fazer um estádio com 30% de arquibancada ou 40% qual que é o problema mas também entendo que é matéria de mérito acho que o relatório de vossa silência está impecável isso pode ser discutido na comissão de esporte lazer e juventude esse limite que eu acho desnecessário em relação a questão que o deputado Guilherme colocou do preço ser mais barato eu acho que interfere sim na liberdade do promotor de evento de definir os seus preços mas não acho que é uma questão que a gente precisa de tanta relevância pela questão da prática sempre o ingresso de arquibancada é mais barato historicamente sempre foi e sempre vai ser ninguém vai colocar o camarote mais barato que arquibancada então eu acho que é desnecessário porque na prática já ocorre mas não acho que incorre em vício a tramitação desse projeto então vou votar favoravelmente ao relatório de vossa silência parabenizando o autor pela pela proposição até porque eu acho que a gente vive no Brasil infelizmente uma tentativa de gometização do futebol toda hora tentando aproximar da Europa o que eu acho que não tem nada a ver eu acho que o nosso futebol é diferente é uma cultura diferente eu sou frequentador de estádio ninguém gosta de assistir jogo sentado então nada mais adequado do que um setor para as pessoas ficarem em pé mesmo você consegue acomodar mais pessoas não precisa ficar colocando cadeira dessa forma eu declaro aqui meu voto favorável ao relatório de vossa silência obrigado vossa silência continua a discussão deputado Guilherme senhor presente algumas considerações em relação aos argumentos apresentados primeiro em relação ao preço o fato de historicamente sempre o valor da geral ter sido mais barato que o da arquibancada o da arquibancada mais barato da cadeira o da cadeira mais barato do que o da cadeira especial isso pensando na configuração do mineirão pré-copa indica claramente uma questão de oferta e demanda porque naquela época havia liberdade para a colocação de preço mas o fato disso ser recorrente é diferente do fato disso ser obrigado é diferente do fato da gente impor essa escolha impor essa precificação particular pode ser que na maioria dos casos de fato a arquibancada acabe saindo mais barato que a cadeira ou pode ser que não porque se repararmos bem há uma certa cultura de se ir de arquibancada e aqui eu gosto de lembrar de uma música do meu time de coração que é o Flamengo que diz que domingo eu vou ao Maracanã vou torcer para o time que sou fã vou levar foguetes e bandeiras não vai ser de brincadeira ele vai ser campeão mas eu não vou de cadeira numerada eu vou de arquibancada para sentir mais emoção isso é da cultura do torcedor brasileiro e não cabe aqui a gente fixar qual setor vai ser mais barato ou mais caro sendo que cabe a oferta e a demanda fazer isso a liberdade do empreendedor fazer isso o artigo 150 da constituição garante essa liberdade mas aqui eu ainda queria entrar num outro ponto que é da garantia do acesso que foi bem lembrada pela deputada Celise mas que passa ao largo desse projeto não tem absolutamente nada a ver com esse projeto porque aqui não determina que o setor vai ter que ser barato determina só que vai ter que ser mais barato que o outro numa grande decisão numa final de Copa Libertadores que teremos esse ano sendo realizada no Maracanã acredito que novamente com a presença do meu clube de coração os ingressos poderão custar mil reais na cadeira e 999,90 na arquibancada estaria que satisfeita a norma mas não estaria popularizado o acesso então aqui não se trata de popularização mas ainda que fosse seria uma popularização preconceituosa porque seria uma popularização que empurraria as camadas mais pobres da população para um setor específico dizendo que elas se quiserem ao estádio tem que ir com menos conforto não dando a elas a possibilidade de ir ao estádio com mais conforto se a procura por outros setores for maior porque se um clube perceber que ele consegue lotar arquibancada cobrando 500 reais ele vai cobrar 500 reais e vai lotar arquibancada com 500 reais e aí se ele não consegue lotar as cadeiras pelos mesmos 500 reais ele não vai poder cobrar 200 ou 100 ou 10 reais na cadeira para lotar porque ele vai estar proibido por uma norma de cobrar menos do que cobra na arquibancada isso pode acabar dificultando o acesso isso pode acabar fazendo com que setores de baixa procura não possam ter baixos preços e jogue o preço artificialmente para o alto pode dificultar o acesso das pessoas eu insisto que nesse ponto a questão é de constitucionalidade é da livre iniciativa é do artigo 150 da constituição da república é o estado tentando controlar preços de eventos privados e portanto me parece adequado que a gente faça a supressão no texto final já aqui nessa comissão que é de constitucionalidade seu presidente me foi aqui trazida o texto da emenda agradeço a consultoria pela agilidade em produzi-la a proposta de emenda é para que suprima-se o artigo segundo do substitutivo número 1 do PL número 1401 de 2020 pelas razões já amplamente debatidas muito bem agradeço vossa excelência então diante exposto sobre a mesa proposta de emenda deputado guilherme que recebeu o número 1 se a presidência informa nos termos do artigo 242 eu ouvi atentamente o posicionamento da vossa excelência em que pese todo respeito e vene que tenho por vossa excelência vou manifestar contrariamente ao posicionamento de vossa excelência razão pela qual rejeito como relator o recebimento da emenda neste momento vamos colocar em discussão o parecer salvo emenda em votação discussão já acabou em votação ou parecer senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado vamos colocar agora em votação a emenda do deputado guilherme que mereceu desse relator contrariamente senhores deputados e deputados de acordo com o parecer com a emenda permaneçam permaneçam como se para a prova como se encontram rejeitada a emenda muito obrigado 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 projeto 1158 do deputado alencar da silveira júnior determina as empresas comercializam rodos vassouros similares a instalação de extensor de cabos relator deputado bruno engue consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer estou senhor presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado alencar de silveira júnior o projeto de lei 1158 2015 pretende obrigar as empresas comercializam rodos vassouros similares no estado a disponibilizarem extensor de cabo para estes produtos segundo o autor da proposta o cabo curto de uma vassoura obriga a pessoa a manter uma postura muito cansativa pois a coluna vertebral fica curvada para manipular a vassoura sustentando que o aumento do cabo tornará a postura muito melhor contribuindo para a saúde do consumidor e evitando gastos públicos do estado com problemas de saúde dos cidadãos do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade da matéria em primeiro lugar é oportuno ressaltar que o estado possui competência concorrente para legislar sobre o direito do consumidor conforme dispõe o artigo 24 inciso 5 da constituição federal e o artigo 61 inciso 18 da constituição do estado de minas gerais no entanto é preciso observar os limites de atuação por parte do legislador estadual no que concerne a competência concorrente para legislar sobre os direitos do consumidor o projeto em tela não busca corrigir alguma distorção ou desequilíbrio entre o consumidor e o fornecedor suplementando a lei federal mas tão somente cria uma obrigação para os fabricantes de vassouros e rodos sobre a qual não se sabe ao certo os reais benefícios ou se haverá efetiva proteção à saúde dos consumidores com sua adoção sem adentrarmos nos aspectos econômicos da proposição é oportuno observar que se implementada a obrigação nela prevista haverá consequências pecuniárias sobre os fabricantes que terão que adaptar sua produção para ofertar tal extensor ensejando por consequente custos aos consumidores além disso a constituição federal de 1988 consagrou como princípio a ser devidamente respeitado e resguardado pelo estado o da livre iniciativa isso significa que o legislador não está livre para estabelecer toda e qualquer restrição ou obrigação à atividade econômica com a finalidade de proteger o cidadão devendo também resguardar o valor jurídico constitucional da livre iniciativa sobre isso situações pontuais ou meras insatisfações com a funcionalidade de certos produtos não devem estar sob o espectro de incidência da norma mas submeter-se aos efeitos do mercado devendo os fornecedores adaptarem-se às necessidades dos consumidores sem que seja necessária qualquer interferência estatal nesse sentido nessa linha vale destacar a lei 3874-2019 que instituiu a declaração de direitos da liberdade econômica estabelece-se o artigo 4º inciso 3º e 5º que é dever da administração pública e das demais necessidades que se vinculam a esta lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa exceto se em estrito cumprimento a previsão explícita em lei evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente exigir especificação técnica que não seja necessária para atingir o fim desejado aumentar custos de transação sem demonstração de benefícios em suma a proposição em análise por ultrapassar a margem de atuação conferida ao Estado pela Constituição da República para exigir sobre o direito do consumidor e também por interferir indevidamente na liberdade econômica necessária ao exercício das atividades empresariais em contraóbice a sua tramitação nesta casa em face do exposto concluir sobre a antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1158 de 2015 muito obrigado vossa excelência em discussão o parecer emitido pelo seu relator encerra-se a discussão agora em votação senhoras deputadas senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado agora temos o projeto do deputado Noraldino Júnior projeto de lei 6 de 2019 dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades do Estado disponibilizar de pulseira antes sequestro para recém-nascidos relator deputado Bruno Enger consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer uma palavra vossa excelência de autoria do deputado Noraldino Júnior o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades do Estado disponibilizarem pulseiras antes sequestro para os recém-nascidos e das outras providências de acordo com a proposição a pulseira possuirá um sensor de alarme será fixada por meio de dispositivo no pulso da criança e só poderá ser aberta por funcionários devidamente autorizados para reforçar ainda mais essa segurança nas portas de entrada e saída dos hospitais haverá dispositivos que acionarão o alarme caso alguém saia com a criança portando a pulseira o alarme terá também a função de alertar os funcionários dos hospitais sobre a saída de qualquer criança das dependências das unidades de saúde sob a perspectiva jurídico-constitucional são inúmeras disposições constitucionais que podem ser invocadas para respaldar o projeto em exame a começar pelo artigo 226 da Constituição da República vazado nos seguintes termos a família base da sociedade tem especial proteção do Estado por sua vez o artigo 227 estabelece que é dever da família da sociedade do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito a vida a saúde a alimentação a educação ao lazer a profissionalização a cultura a dignidade ao respeito a liberdade e a convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão já no artigo inaugural da lei maior em seu inciso 3º acha-se previsto um dos princípios fundamentais da Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana ora figura-se inquestionável que o sequestro de bebês em maternidades promovendo a indevida separação entre mãe e filho desde a mais tenridade deste último constitui violação explícita do mencionado princípio analisando a legislação em vigor verifica-se que existe no Estado lei que trata dos objetivos visados pelo projeto trata-se da lei 18.367 de 2009 que institui procedimentos para identificação do recém-nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades nos termos seguintes artigo 1º os hospitais e nas maternidades estabelecidos no Estado adotarão os procedimentos necessários para identificação do recém-nascido e de sua mãe parágrafo único havendo falha no procedimento de identificação e dúvidas sobre a filiação será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas artigo 2º os hospitais e maternidades a que se refere o artigo 1º controlarão rigorosamente o fluxo de pessoas e funcionários em suas dependências e informarão os pais do recém-nascido e seus acompanhantes sobre as normas internas e os procedimentos de segurança todavia essa norma não especifica a forma de identificação do recém-nascido e de sua mãe para suprir essa lacuna apresentamos o seguinte substitutivo número 1 este também deixa claro que a proteção será destinada em crianças com até 12 anos de idade incompletos terem em vista o corte etário entre crianças e adolescentes estabelecido pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente em fase do exposto concluir pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 6 de 2019 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 18.367 de 2 de setembro de 2009 que dispõe sobre a identificação e a segurança do recém-nascido nos hospitais e maternidades no Estado de Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo 1 da lei 18.367 de 2 de setembro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 1 os hospitais e maternidades estabelecidos no Estado adotarão os procedimentos necessários para a identificação do recém-nascido de sua mãe bem como das crianças menores de 12 anos parágrafo 1 os procedimentos de identificação ao que se refere o caput incluirão o uso de pulseiras anti-sequestro pelos recém-nascidos e pelas crianças menores de 12 anos artigo 2 a pulseira que se refere o parágrafo 1 terá um sensor de alarme e será fixada no pulso do recém-nascido ou da criança parágrafo 3 nas portas de entrada e saída dos hospitais e maternidades haverá dispositivo que acione o alarme no caso saída do recém-nascido ou criança portando a pulseira a que se refere o parágrafo 1 artigo 4 havendo falha no procedimento de identificação e dúvidas sobre a filiação será realizado exame de DNA nas pessoas envolvidas artigo 2 fica acrescentada a lei 18.367 de 2009 o seguinte artigo 3º a artigo 3º a o descumprimento disposto nessa lei sujeitará os infratores a multa no valor de 200 a 1 mil unidades fiscais do estado de Minas Gerais de acordo com o posto de estabelecimento e a gravidade da infração a serem definidas em regulamento artigo 3º a emenda da lei 18.367 de 2009 passa a ser dispõe sobre a identificação e segurança de recém-nascidos e crianças dos hospitais e maternidades estabelecidos no estado artigo 4º os hospitais e maternidades estabelecidos no estado terão prazo de um ano contado da publicação dessa lei para adotar os procedimentos previstos no artigo 1º da lei 13.367 de 2019 com a redação data por essa lei artigo 5º essa lei entre em vigor na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme senhor presidente eu tenho apenas uma dúvida talvez o relator possa me esclarecer ou mesmo a consulta a pasta da proposição foi apresentada a estimativa de impacto orçamentário financeiro da adoção dessas normas juntamente da proposição ou esse documento ainda está faltando na devida pasta acompanhando a proposição esse documento ainda não foi apresentado mas conforme decisões preliminares dessa comissão já houve oportunidades em que deixamos a estimativa de impacto financeiro orçamentário para ser analisado pela comissão de fiscalização financeira e orçamentária senhor presidente eu gostaria de propor então diante da inexistência da estimativa e em cumprimento ao artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias e o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que adotássemos aqui o envio de um requerimento ao autor da proposição para que ele disponibilize esse documento que nos termos da constituição é indispensável na apresentação do projeto razão pela qual eu estou propondo então um requerimento cujo teor passo a ler o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais em especial o artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao deputado Noraldino júnior autor do projeto de lei número 6 de 2019 que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades do estado disponibilizar impulser antes sequestro para os recém-nascidos e da outras providências para que em cumprimento o artigo 14 da lei complementar federal número 101 de 2000 a lei de responsabilidade fiscal bem como o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição federal a DCT apresente a estimativa do impacto orçamentário financeiro da adoção da medida hora pretendida fazendo questão seu presidente ressaltar que no mérito a proposição é bastante interessante eu acho que adiciona uma segurança pessoas que tem momentos de extrema vulnerabilidade mas entendo ser indispensável a apresentação dos impactos senhor presidente não vejo óbvio se a apresentação do requerimento proposto pelo deputado Guilherme da Cunha se for do interesse dessa comissão a aprovação do mesmo a gente segue dessa maneira perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo deputado Guilherme senhoras deputadas e senhores deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado o requerimento temos agora o projeto de autoria do deputado João Vítor Xavier 1400 autoriza o poder executivo a conceder isenção fiscal a tarifa de água e esgoto as famílias vítimas de enchente no estado relator deputado Bruno Eng consulte se vossa excelência militar emitir o parecer estou senhor presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado João Vítor Xavier o projeto de lei 1400 2020 autoriza o poder executivo a conceder a isenção total da tarifa de água e esgoto as famílias vítimas de enchente no estado de Minas Gerais durante o período determinado e da outras providências seguem anexos a proposta do projeto de lei 1411 2020 e o projeto de lei 1427 2020 sobre os quais nos manifestaremos conforme exige o redimento interno a isenção se aplica durante os três meses subsequentes aos períodos em que forem constatados pelo poder público enchentes de grande proporção nos municípios do estado as famílias e comerciantes vítimas de enchentes deverão procurar a companhia de saneamento de Minas Gerais ou a Copanor para a realização de cadastro e isenção durante o período estabelecido tais empresas devem disponibilizar os meios necessários para o cadastro de famílias e comerciantes vítimas de enchentes para a concessão da isenção de tarifas caberá a essas empresas o levantamento e a fiscalização dos imóveis que serão isentos durante o período determinado segue em anexo a proposta do projeto de lei 1411 2020 que na mesma medida autoriza a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa a conceder a isenção das tarifas de água e esgoto dos imóveis urbanos e rurais atingidos por ingentes e alagamentos nos municípios e da outras providências e o projeto de lei 1427 2020 que autoriza o executivo a conceder a isenção a unidades residenciais consumidores de energia elétrica em áreas declaradas em situação de emergência ou de calamidade pública e da outras providências a competência para instituir as isenções pretendidas no projeto em questão é do ente federado que exerce atividade é o que ocorre nas hipóteses em análise uma vez que tanto a Copasa quanto a Semig são empresas pertencentes ao estado de Minas Gerais uma vez que as isenções tem impacto específico haja vista que seus efeitos no âmbito do estado vão ser pontuais e temporários é possível argumentar em sentido favorável a aprovação da proposta esta ao lado de ser levado ao alcance social não causa impacto significativo no orçamento das mencionadas empresas do estado esse entendimento poderia basear-se juridicamente nos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana com o objetivo de compatibilizar a proposta em abreço com aquela veiculada no anexo o projeto de lei 1427 relativa a Semig e aperfeiçoar a redação do texto em análise segue abaixo a proposta de substitutivo ante o exposto concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1420 na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido substitutivo número 1 dispõe sobre a concessão por período determinado da isenção total da tarifa de água esgoto e de energia elétrica às famílias e aos comerciantes vítimas de enchentes no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta companhia de saneamento de minas gerais copasa e a companhia de serviço de saneamento integrado do norte e nordeste de minas gerais copa nor poderão mediante ato do governador do estado conceder isenção total das tarifas de água esgoto às famílias e aos comerciantes vítimas de enchentes do estado artigo 2 as centrais elétricas de minas gerais sem mig poderá mediante ato do governo do estado conceder isenção total da tarifa de energia elétrica às famílias e aos comerciantes vítimas de enchentes do estado artigo 3 a isenção prevista nos artigos primeiro e segundo aplica-se nos três meses subsequentes ao período em que forem constatadas pelo poder público enchentes de grande proporção nos municípios do estado artigo 4 as famílias e os comerciantes vítimas de enchentes deverão procurar as empresas referidas nos artigos primeiro e segundo para a realização do cadastro e a obtenção da isenção que trata essa lei no período estabelecido parágrafo único caberá às empresas referidas nos artigos primeiro e segundo realizar a fiscalização dos imóveis isentos na forma dessa lei no período determinado artigo 5 as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações próprias consignadas do orçamento vigente suplementadas se necessário artigo 6 essa lei entrevigou na data de sua publicação em discussão ou parecer senhor presidente eu teria alguns pontos aqui para discutir especialmente nos conceitos de família de comerciante mas dado o adiantado da hora e os compromissos que os membros da comissão possuem eu solicito o adiamento da discussão para que a gente possa retomá-la depois com mais calma é regimental temos agora o projeto 1187 deputado professor Wendel Mesquita autoriza o poder executivo a criar o banco estadual de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção relator deputado Bruno Henho consulte-se vossa excelência estabilitar emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência de autoria do deputado professor Wendel Mesquita o projeto de lei em epígrafe autoriza o poder executivo a criar o banco estadual de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção para atendimento às pessoas com deficiência física e das outras providências o projeto de lei em comenta autoriza o poder executivo a criar o banco estadual de órteses e próteses e meios auxiliares de locomoção destinado a atender pessoas com deficiência física esses dispositivos são em geral destinados a pessoas com deficiência física mas podem ser utilizados também por pessoas com deficiência auditiva ou visual a classificação desses dispositivos e parâmetros para o seu pagamento estão indicados na tabela de procedimentos medicamentos e OPM do sistema único de saúde SUS o banco em comenta poderá nos termos do artigo 3º da proposta receber doações de OPMs novos ou usados de pessoas físicas ou jurídicas bem como firmar ajustes com órgãos e entidades governamentais para o cumprimento de sua finalidade no que se refere a competência para legislar cabe nos mencionar que o artigo 24 da Constituição da República estabelece que compete à União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência com o semelhante teor o artigo 10 da Carta Mineira na linha O do inciso 15 dispõe que compete ao Estado legislar privativamente sobre as matérias de sua competência e concorrentemente com a União sobre o apoio e assistência à pessoa com deficiência e sua integração social o artigo 24 inciso 12 da Carta Magna relaciona a proteção e defesa da saúde como assunto de competência concorrente entre a União e o Estado cabendo a primeira elaboração de norma geral e ao segundo suplementar a legislação federal para atender as suas peculiaridades nesse sentido deve-se salientar também que a Carta Política Mineira no capítulo do seu artigo 186 determina que a saúde é direito de todos e a assistência a ela é dever do Estado assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação do risco de doenças e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção proteção e recuperação além disso o artigo 187 também da Constituição Estadual estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabem ao Poder Público sua regulamentação fiscalização e controle na forma da lei portanto sob o prisma jurídico-constitucional não vislumbramos óbice a aprovação do projeto todavia a proposição precisa ser aprimorada para se adequar à técnica legislativa razão pela qual apresentamos ao final dessa peça o substitutivo número 1 em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 1187-2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado dispõe sobre o Banco Estadual de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para o atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o Poder Executivo em consonância com os programas de saúde do Estado poderá criar o Banco Estadual de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção destinados a atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida parágrafo único para o fim dessa lei consideram-se meios auxiliares de locomoção os aparelhos indispensáveis à independência e à inclusão social do usuário artigo 2º para fazer uso de órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção do banco que trata essa lei a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá comprovar deficiência irreversível em capacidade transitória e renda familiar per capita inferior ao salário mínimo parágrafo único a indicação e o prazo de uso de órteses, próteses ou meios auxiliares de locomoção do banco de que trata essa lei serão determinados para o profissional habilitado nos termos estabelecidos em regulamento podendo o prazo ser prorrogado em caso de comprovada necessidade artigo 3º o banco de que trata essa lei poderá receber na forma de regulamento doação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção novos e usados de pessoas físicas e jurídicas bem como firmar ajustes com órgãos e entidades públicos visando a obter recursos e equipamentos para o cumprimento de finalidade artigo 4º se entrevigou na data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente tal qual no projeto anterior eu solicito o adiamento da discussão em votação o requerimento senhoras e senhores deputados e senhores deputados de acordo permaneço como se encontram encontram aprovado vamos passar a segunda fase votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vem a mesa o requerimento desse presidente para que seja o projeto seja retirado de segunda fase nesse momento vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram assim sendo cumprida a finalidade da reunião agradecemos a presença da senhora deputada e deputados e convocamos todos os membros dessa reunião dessa comissão para a próxima reunião ordinária cerramos nossos trabalhos boa tarde muito obrigado e aí e aí Amém.